Gente, seguinte, cá estamos nós mais uma vez pra trazer mais uma série de Assassin's Creed. E dessa vez teve o déjà vu do Lux, obrigado pelo resolvido. Estamos ao vivo, né? Diga-se de passagem. E, galera, seguinte, seguinte... Nossa, cara, se você for ver... Eu acho que a saga Assassin's Creed é a maior saga que tem no canal, né? Eu acho que não tem nenhuma tão grande, né? Rapaz, então vamos lá. Assassin's Creed Mirage, queria agradecer a Ubisoft, né? Que tem enviado aqui pra nós aí. Muito obrigado, Ubisoft. E, galera, expectativa, né? Neste Assassin's Creed vou no modo taxa de quadro, estou jogando no Playstation 5. Vou aumentar um pouco o brilho, porque... sei lá. E... é isso aí. Dificuldade normal? Acho que vou deixar normal. Conteúdo de sangue, ligado. Ih, cara! Português, né? Vai estar dubladinho, top. Vou deixar médio, tá dublado o jogo. Olha lá, idioma do áudio. Sempre fortalecendo aí, né, cara? Ubisoft. Sempre com dublagemzinha top. Então, gente, seguinte, né? Como vocês sabem, o Assassin's Creed mudou, né? Na época do Orange, pra uma pegada um pouco RPG. Teve quem curtiu, né? Teve quem não curtiu. Eu sou das pessoas que curtiu, eu curti, eu curti bastante, na verdade. O gameplay, assim, o jeito que ficou, a ideia. O assassinato ficou meio baia, né? Mas depois, acho que, eu não sei qual. Acho que foi já no Odyssey, pra colocar lá, pra você poder eliminar com um perk lá, direto. E, cara... E o Odyssey foi um dos meus favoritos, cara, de todos os tempos, de Assassin's Creed. Mas o Valhalla... Valhalla. E vamos começar, então, aqui, o Assassin's Creed Mirage, né? Que promete, aí, voltar às origens do gameplay, né? De Assassin's Creed, lá, do comecinho, né? O jogo menor. Menor, graças a Deus. Ah, então, vamos lá, gente. Vamos começar. Eu acho que vai ser top. Vambora. Bora. E conta a história do Bacin, né? Que tava no Valhalla. Você já me perguntou sobre esta memória. Eu menti. Disse que havia se perdido. Fiquei em dúvida se a lição correta seria passada. Este homem já viveu muitas vidas. Mas ainda tem muito o que nos ensinar. Se bem que ele não passava de um mero ladrão quando chegou até nós. Lutando para sobreviver nas ruas de Bagdá. Sonhando com um futuro melhor. Não apenas pra si, mas pra todos que sofriam na marginalidade. Nossa, que papo. Por um tempo ele viveu numa era de ouro, no auge e no coração do califado abássida. Raspe a superfície dourada e vai encontrar podridão por debaixo. A ordem dos anciões lutou para se erguer e espalhar crueldade pela terra. Os ocultos, como éramos conhecidos, resistiram. Atacando nossos inimigos nas sombras. Uma luta eterna. Séculos atrás, ele estava em seu coração. Basim Ibn Israq. Ele honrou o credo. O desafiou. Devemos fazer o mesmo. Todos nós podemos confundir as sombras que caminhamos com a luz que servimos. Talvez um dia, seremos testados como ele foi. Temo que a hora esteja chegando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Calma, Bassin. Respira. Foi o Jin de novo? E o que o nosso amigo queria dessa vez? Arrancar a carne dos meus ossos, comer minhas tripas. Ele nunca diz nada, mas sempre deixa uma marca. Eu ainda o sinto tocando na minha pele. Nada original. Devia dizer isso a ele. Esqueço o Jin por enquanto. Hoje é um novo dia e temos trabalho a fazer. Nervis deixou outro contrato. Para quem? Eles de novo? A gente ganharia mais dinheiro vendendo água para Camilo. O que é isso, Nihao? Você não tem senso de responsabilidade? Isso não enche nossas barrigas. Não, mas alimenta a alma. Vou esperar lá fora. Então acho que conteúdo bônus bloqueado. Pacote deluxe foi adicionado ao seu inventário. Talvez seja necessário progredir. Olha aí. O sócio não mandou só o jogo, mandou a edição burguês safada aí. Cara, top. Vamos esticar as pernas, Bajo. Basta algumas ferramentas simples para construir uma grande mesquita. Espero que continue compartilhando sua sabedoria, Pai. Onde quer que você esteja. Caralho, será que eu sou aquele jovem que está roubando dentro de casa? Para comprar... Você disse que temos um contrato. Vamos ocupar. Acho que não cabe... Rachixe? Sei lá. Tá, tá, tô indo. Tá, tá, tá. Eu disse a Nihao, quando ela roubou isso, que seria impossível vender. Mas ela não resistiu. Eu me pergunto, o que será que a fascinou nessas bujikangas velhas? Cara, vamos lá, né? O Barsi novinho, novinho. Estamos em Bagdá. E tem a dupla de bandido aqui, né? O sol projeta uma longa sombra. Não vamos deixar Derviz esperando. Não vou aguentar outra palestra. O gráfico parece que não mudou muita coisa do Valhalla não, né? Reza a lenda antiga aí que... Esses contratos. Derviz já te deu vários. Ele sabe que eu consigo. Ele confia em você. Isso é claro. Mas você acha que eles confiam? Esses... Sombrios? Eu espero que sim. Então eles deviam demonstrar. Você toma todos os riscos e eles te oferecem pouco em troca. Eles são libertadores, Nihao. Não comerciantes. Eu conheço as histórias. Mas... O preço da liberdade devia ser o bastante para nos alimentar. Faz tempo, em. Faz tempo. Então vamos ver, né? Como está o gameplay. Então, tipo... Essa aqui era para ser uma DLC, né? Do Valhalla. Reza a lenda antiga aí. Pá, né? Acho que não vai ter mudanças... Trásticas no gráfico, né? Estou jogando o modo desempenho, então dá uma diminuída também. A não ser no PC, como vai estar. Baku! Ah! Sobre esse contrato, eu não quero lhe importunar. Estou apenas cuidando de você, Yassadiki. Não é nenhuma inconveniência enfrentar nossos opressores como fazem os ocultos. Você acha que vai ser algum tipo de herói um dia, o próximo Gilgamesh? Não. Sou apenas filho de um servidor público, que dedicou sua vida ao bem de seu povo. Apenas para ser menosprezado e esquecido. Mas me sinto honrado por pensar que eu poderia alcançar tais alturas. Só consigo almejar elas. Não foi nada disso que eu disse. Mas foi o que eu ouvi. Quantas aglomerações. Deve estar acontecendo algo importante. O Califa foi convocado ao Palácio de Inverno. Certamente a comitiva dele está impulsionando tal multidão. Quando fala de Gilgamesh, eu sempre lembro do Fade Stay lá, velho. Não tem jeito, velho. Você viu que aquilo lá tomou minha imagem de Gilgamesh, velho? Acho que, tipo, Gilgamesh não foi muito representado, né? Ah, entendi o que quer dizer. Entretenimento, né, velho? É truquezinho para nos deixar espertos. Se o contrato não nos alimentar, o Califado vai. O comerciante deixou o meu salário na mesa. Vamos começar a comer. Ai, 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 ai. Vamos embora, velho. Vamos embora, vamos embora. Visão da águia. É, visão da águia, mas não tem águia. Oh. Roubi a bolsa. E lá vai. Eu estava me segurando, velho. Estava me segurando, velho. Assim, fácil. Melhor ir embora antes que reparem. Vem cá. Prepare-se. Vou escolher. Um olho aguçado e uma mão ajo. Ah, aquário. Uma dupla fúmica. E aí, aquário? Achei que você estava em live. Extrai. Olha lá. O Fário respondeu lá. Oxe. Ai, carai. Do nada, cara. Ai, carai. Vou passar mal, velho. Meu Deus. Do nada o cara tropeçando aqui, velho. Oxe. Ai, que me pegou de surpresa, velho. Na moral. Quase voltou o café aqui, mano. Ai, meu Deus do céu. Furto. Use visão de águia para localizar bolsas com bens ali. Aí que teve um aquário. E aí, de repente, o cara trope. Ai, meu Deus. Seqüência, velho. Ai, mano. Na moral, velho. Usa visão da... Para localizar bolsas com bens valiosos que você pode roubar. Quando estiver por perto, aperte triângulo para furtar o item. Aperte triângulo novamente na hora certa para furtar. O furtar, evitar um flagrante. E aí, rapaz. Ai. Nossa, o camelo bonito ali. Achei. Os trecos devem ser... Pacote de luxo, né? Bem sorrateiro. Será que foi o aquário que... Que assustou o cara lá, velho? Ai, ai. Naquela tenda. Ela tem dinheiro. Ó, o gatinho. Dois gatinhos. Ah, dá a fazer carinho. Gote. Não, não. Caraca. Gato já foi como, já? Hã? Camelo ou dromedário? Ah, pelo amor de Deus, mano. Tudo camelo, velho. Porra. E o que ele tá fazendo aí, velho? Mas a diferença é no número das bolas nas costas, né? Que diz a música, né? Só pra eu lembrar. E aí, e aí. É pra todos os efeitos, Camelo. Carai, é pra eu passar a mão em geral mesmo. Carai, tutorial de Ingo de Janeiro, tá ligado? Tá, eu sei que essa piada já tá muito na cara, né? Você realmente é o mestre dos ladrões de ambar. Ah, tá com inveja. Claro que não, Olga. Então, a diferença é as bolas, né? As bolas em cima das costas. Eu diria a grande letra aí dos sábios. Carai, esse aqui também. Qual que era o outro jogo que descia a tirolesa na mão, assim, velho? Então, o Rafa é um dromedário. Aí, tá vendo? Como que aprende, ó? Com exemplos da vida? Sim. O legal, né? De estar novamente no Oriente Médio, assim, tudo mais. É a questão do parkour, né, cara? Tudo mais amontoado, assim. Tudo mais juntinho. Aí, cara, favorável demais o parkour, velho. Que é lá do Valhalla, lá, por exemplo, ó. É difícil, né? Umas aldeiazinhas meio-mene. Tudo afastado. Roubei o seu coração do espectador daqui que está assistindo. Que deixou o like no YouTube e o compartilhar no Twitch. Depois de roubar o seu coração. Olha que bigodão top. Ai, 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 ai. Que garoto preguiçoso. Estávamos te esperando. Alguém tem que planejar nossas refeições. Esperem. Comida? Eu não mostraria isso nos mercados. Confie em mim. Vaz a Dayan. Ela usa muito a madeira. Usa mesmo. Você parece cansado. Está bem. Nada que uma boa aventura não resolva. Do que precisam? Um livro de contas no porto. Sozinho não vale nada. Mas a informação que tem nele é valiosa para eles. Ah, isso é muito fácil. Não tem nada mais difícil? Eu posso fazer mais. Não me importo com seu ego. Tem muitos guardas do califa aqui. E você tem que se lembrar disso. Você se preocupa mais comigo agora do que quando moramos em Bagdá. Minha preocupação é igual. Só envelheci e cansei de esconder isso. Traga o livro para cá, rápido. E você tem que se lembrar do que quando moramos em Bagdá. Não conversamos sobre o meu pagamento. E não vamos. Não até o trabalho estar feito. Você sabe como eles são. Que surpresa. Ele é só um mensageiro. E você ainda é só um garoto de recados. Pode fazer isso sozinho. Eu os vi com todos os soldados desfilando até o palácio. Eu ia pelos beats aí, Jefferson. Falando se o Zaza jogar esse jogo. Ele vai contar cada coisa que aconteceu nessas ruas. Já que ele viveu nessa época. Não necessariamente, né? Porque o Zaza cheveu aqui há milhares de anos antes, né? Ainda era Mesopotâmia e tal. Ele ajudou, né? A fundar. Muita coisa mudou, né? Ele pode falar, literalmente. Quando ele chegou aqui, era só areia. Que? Na minha época, era só areia. Oxe. Ah, que susto. Qual foi o último registro do que recebemos? 16 caixotes. Um baú, 6 sacolas. Da última vez que verifiquei o livro de contas, só restavam 3 caixotes. Deus encarregados deles até amanhã à noite. Se eles não aparecerem, vamos supor que esqueceram as mercadorias. Abram. Fiquem com o que quiserem. Joguem o resto fora. Espere aqui. Nossa, eu apertando aqui pra agachar que nem doido, velho. E Tiara, obrigado pelo resolvi. Os guardas ficarão desconfiados e investigarão. Se avistarem você numa área restrita. Aperta o... Tá. Na ação de inimigos. Enquanto não avistarem você, elimine os inimigos para evitar um conflito aberto. Aperte aí um para nocautear um inimigo antes que ele detecte e alerte os outros. Tá bom. Poxa, deu um tapa no cara. Se me virem, vou ter que fugir. Ainda bem que eu consigo passar desses guardas fracotes. Uau! Ih! Parece que a chave tá com outro manito ali, velho. É isso aí, né, tem coisas que não mudam, né, velho. Ai, ai, ai. O cara só deu um pedalo no outro ali e mandou empadinho na caixa, velho. Top. Vai que eu tenho que roubar a chave, velho. Oxi. Então, né. O que é que tá a chave, velho? Ah, nossa. O cara agora foi pra mó longe. Já tem ido logo, né. Obrigado, Nivaldão. Tamo junto, velho. Oxi. Como que eu vou entrar ali, velho? Tinha alguma coisa ali em cima? Alguma aberturinha? Acho que aquela janela parece que dá pra destrancar, mas só por dentro. Parece que tem um negocinho ali. Ah, não. Acho que é pra roubar ali, né. Será que eu vou ter que pegar aquele cara primeiro, velho? Pô, sai daí de dentro, velho. Nossa, dá pra esconder esse treco. Aqui é foda, velho. Rapaz. Tamo para dar máscara. Sol tão bonito lá fora. Essa galera aí dentro, é enfurnada nesses videogames. Vou ter que ir lá dentro. Derrubar inimigo, efetivamente. Cada vez pode ser melhorar. Se esconder, distrair a subiana. Isso não vai dar bom, não. Nossa, mano. Mas segue que eu, velho. Porra. Ah, por que não, né? Nossa, ele já ficou durão esperando eu atacar, velho. Ai, ai. Ai. Ele vai atacar. Nem vou resistir. Já. Olha o maluco. Olha o maluco. Ali. Pode ser o que eu estou procurando. O que será que tem nesse livro de contas? Contas? Eu acho que eu consigo fazer o velho de aviso falar sobre o contrato. Cara, já tentaram correr agachado assim? Mal tenso, mano. Olá, Barsi. Olá, Barsi. Poderíamos ter alguns olhos nessa cidade. Eita. Vou ver o que posso fazer. Ela parece importante. Você devia negociar um pagamento melhor. Shhh. Ah, Barsi. Bem na hora. Conseguiu? Sem problema. Me dá isso. Você é um deles. Aqui. Parece que foi entregue hoje de manhã. Tem certeza de que é o Baú que está procurando? Tenho certeza. Pague o garoto. Se precisar roubar alguma coisa, sou o cara certo. Dervis pode confirmar. Ele me deu todos os seus contratos. Então você fez a sua parte. Posso fazer mais. Dois dos meus melhores homens morreram nessa busca. Duvido que um ladrãozinho se sairia melhor. Então deixa eu me juntar a vocês. Tem duas vagas aí. Melhor eu pegar metade desse pagamento pelo insulto. Obrigado, Dervis. Escute aqui, Barsi. Se quiser continuar trabalhando comigo, fique na sua e de boca fechada. Por que você se humilhou daquele jeito? De que jeito? Como mendigo. Desesperado para que te notassem. Desesperado? Mihal, sou bom no que eu faço. Aquela mulher teria sorte de me ter. Mas ela não quer você. Você é um ladrão de rua com os pés sujos. Para que se esforçar? Por que continua se humilhando desse jeito? Porque ser ladrão de rua não é a minha maior ambição. Tenho mais a oferecer ao mundo do que meus dedos ágeis. Só não perceberam isso ainda. Quase, Jacip. O que é isso? Ah, esta é a minha mais nova criação. Me ajuda a afastar comerciantes irritados quando eles... me pegam fuçando as mercadorias. Acho que não vou ser afetado por isso. Você está fedendo. O que aconteceu? Ah, estávamos pescando no porto desde hoje de manhã. Mas não pegamos nada. O porto? Você viu ou ouviu alguma coisa sobre um baú? Hum... Ah, ouvi. Um baú preto. Muito lindo. Os guardas o levaram para o palácio. Shukran Lakaiyad, Jacip. O que está fazendo? Eles querem um baú, então eu vou pegá-lo. Aí eles vão ver. Não tem como te convencer, né? Então vamos fazer isso juntos. Se te pegarem no palácio de inverno, vão te matar na hora. Precisamos de um caminho seguro para entrar. E eu acho que sei onde podemos achar um. É isso aí. A voz do Atreus é... Quer dizer, isso não é que era do Atreus? É mesmo dublador? Nossa, nem tinha uma, né? Eu sou muito homem para decorar essas paradas. E aí, Teris? Tudo bom? Vamos para o palácio de inverno agora? Queria ter esse poder aí de identificar alguns dubladores. No máximo é o NDBZ, só. Ah, tem alguns, vai. Mas, enfim. Gente, dá um tempinho rapidão aqui, cara. Não sei porquê, mas esse jogo me deu sede, mano. Aí eu fui beber água agora. Não tem água. Pera aí. Aí, ó. Menuzinho do jogo. Ah, que esse jogo vai ser menor, né? Então. Top. Esse rio aqui é o tigre ou o Euphrates, velho? Euphrates. Eu não... Não sei qual que é qual. Sei que um deles tá no Iraque, né? Ou a Amazônia. Ou a Amazonas. Ó. Ó. Você não tem que se envolver, Nihal. Eu sei o que pensa sobre isso. É uma grande bobagem. Mas parece que isso não vai te impedir. Então eu vou junto. Pra te irritar até você desistir dessa ideia de roubar um baú do Palácio de Inverno do Califa. Falando desse jeito, você só me deixa mais animado. Nós vamos ou não? Vamos para o palácio. Bora. Mostra o caminho. Esse plano é insano, Bássio. Mesmo se conseguíssemos e se você se juntasse a eles. E aí? Você vai nos esquecer? Claro que não. Nihal, os interesses deles são os nossos interesses. Você, eu e todos os outros moradores de rua já foram deixados de lado, vivendo de restos e água suja. Posso ser um instrumento que nos vê fora dessa vida. Que vê que Jacibe pode usar seus talentos para ser um artesão de verdade. Que vê que bons homens não são descartáveis como meu pai foi. E que nenhuma criança devia ficar pensando no dia de amanhã. Eu entendo o que quer dizer, Bássio. Mas você fala de um mundo que não pode existir. Nisso a gente discorre. Oxi. Tá perdido o nome? Vem ver descida. Ó. Cara, muito doido, né? Como antigamente a galera saia da PQP assim pra outra PQP sem falar nada, sem entender nada. Tudo diferente. Pra vender umas muamba, né? Cara, que loucura, né? Nossa, se hoje você quer vender, bota na internet. Vai ali no coelho, pum. Eita, mãe. Ah, que loucura, né? Mano, teve gente que... Acabou parando numa terra desconhecida pra ir comprar tempero, mano. Tempero, entendeu? Tipo, pimentinha até. Mano. Às vezes dá preguiça de ir ali comprar um onigiri, tá? Vamos esperar o anoitecer. Ali na esquina, tá? Ai, velho. Foda, hein? Foda. Tudo dó de pensar nisso, né, cara? O lugar que você está não traz boas lembranças? Faz pouco tempo que estávamos aqui vendo nossos espólios, sob o céu noturno, exatamente assim. Naquela época o risco era menor. E o prêmio também. Bem, antes de você receber o seu prêmio, tem que chegar até ele. E até onde eu sei, pra isso vamos precisar ser criativos. Sempre dá pra tentar o portão da frente. Você vai ter que me contar se isso funciona pra você. Aonde você está indo? Tive uma ideia. Se você não tiver nenhuma, é melhor seguirmos a minha. Espera. Enfiltre-se-se no palácio de inverno. Os ocultos precisam roubar um baú. Yazib viu guardas levando-o para o palácio de inverno. O conteúdo do baú é desconhecido, mas se o califa está envolvido, com certeza vale o risco. Nehal sabe como entrar no palácio, mas talvez haja outras formas de entrar frutivamente neste local fortemente vigiado. Busque a forma de infiltrar. Tá. Não, mas eu tava vendo, né? Não tenho nenhuma arma, né? Acho que não tem outra opção, né, cara? Está escuro o bastante. Tá? Bom, tá dizendo que tá zido, né? Nossa, só só um traquei. Ops. Inimigos na área restreita, sabe que imediatamente fica escondido ou procura a oportunidade de se der o bala furtivamente. Gente! Vou mostrar pra vocês como o mestre stealth age. Niau! Niau! Se não acontecer, se não... Cuidado! Ah tá, é. Eu tinha a opção, né, de procurar outra entrada ou ir com a Nehal, né? Mexa-se, eu vou te deixar pra trás. Tô aqui, pô. Só que eu automaticamente fui com ela aqui também. Bom, você tá dizendo que ela sabe, então, né? Vamos ver. Tem um baú ali. Será que ela me deixa pra trás mesmo, velho? Deixa nada, ela não vai aguentar, né? Barsinha top. Nossa, tem que lembrar de... Às vezes eu aperto achando que vai ficar temporariamente, mas fica, né? Até umas horas esse visão da águia aí. Ai, ótimo. Essa porta pode ser a nossa entrada. Sem uma chave não vai dar. Procure em volta. Ih, rapaz. Vai me largar agora, hein? Droga. Quer dizer... Agora é hora de mostrar aqui. Ih, porra! Boa galera ali, tá aí. 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 Fácil Rir do Stealth não é Deus, Deus é o zaza mesmo O Califa parece inquieto O filho rebelde dele também não está ajudando O jovem está curioso É a primeira vez dele no palácio, não é? Acho que é melhor deixá-lo explorar A delira da vida dele não é daquilo que ele é redirado Lá estão eles. Vem ali. Por ali. O Califa está esperando. Eles chegaram, Maulai. Fora! Todos vocês! Quero vê-los sozinho. Vai. Me deixa ficar... Levem. Parece pesado. Nunca vamos conseguir tirá-lo do palácio. Então a gente vai ter que levar o que está dentro dele. Senhores, boas-vindas. Tudo está de acordo. Caraca, tem o Barba Branca ali, velho. Eu sei que isso é muito importante para você. Não se preocupe. Ficará seguro aqui. Não vamos aceitar menos que isso. Vamos continuar o trabalho e voltar quando estivermos prontos. Prepare-se, Califa. Ah... E por acaso eu poderia ver o conteúdo? Se arriscaremos nossas vidas protegendo isso, temos que saber... Você não viu nada. Você não vai dizer nada. Entendeu? Você entendeu, velho? Esqueça o que eu disse. Agora é a nossa chance. Tem alguém vindo. Tem alguém vindo. Você não teria uma picareta por aí, não é? Vou me lembrar disso da próxima vez que invadirmos um palácio. Tudo bem, Basin. Abra. Pegue. Corra. Basin. Basin, depressa. Basin! Talvez, Aparece. Não. Mas... Não tem alguém que mora por aí. Não tem alguém que mora por lá. Me dá isso. Você tem alguma ideia do que vão fazer comigo? Por favor. Eu, eu sinto muito. Isso, isso é culpa sua. Pare. Por favor. Seu ladrão asqueroso. Não. Corra. Mihal, espera. Vai. Pegue meu garoto. Ih, rapaz. Ó, não era eu controlando, hein, gente. Vai falar antes dos templários, né. Faz sentido. Faz sentido. Corra aí, mano. Aqui é 800 e pouco, né. Então, é, falta um... Uns 200, 300 anos ainda, né. Caralho. Aliás, por que eu não fui pra cima, né, gente. Não. Meu Deus. Eu queria ver... Como que a gente sincroniza aqui, gente. Ah, achei que só correndo dava bom, tá ligado. Em 921, a mais... Bem... Não dá tempo. Começamos bem, começamos bem. É que não é stealth, né, velho. Ai, ai. Qual é, safado? Objeto antigo. Peguei alguma coisa do Zaza, velho. Meu Deus. A mãe daquele, maluco. Será que esse jogo vai conseguir superar o Unity em parco, gente? Acho difícil, hein. Ó. Mas vamos ver. Pacu. Pacu. Aliás, um dia eu quero... Vocês vão achar que é zoeira. Mas um dia eu quero rejogar o Unity, velho. Depois de todas as correções e tudo mais. Tá ligado? Ele é mó bom, mano. Aquele Assassin's Creed, velho. Mas, realmente... Ele teve muito problema. Vamos lá. Dá pra nadar? Pra nadar. Estado anônimo, os inimigos param de te procurar. E agora você está em estado... Tá valendo, né? Tá valendo, né, jogo? Mancada, tá ligado? Mancada. Eu queria achar um daqui, esse trequinho lá que fica no telhado, velho. Ó, não tem nenhum quando eu preciso. Oxe. Pô, cadê aquele trequinho lá, velho? Pô, eu não esperava que eu fosse fazer isso, não. Mas tudo bem. Acho que foi bom, né? Não. Não. Mas tudo bem. Acho que foi bom, né? Não. Não. Será que agora eles vão deixar eu ir, velho? Agora vai dar bom. Ó, os palhaços ali. Não, acredito. Pula logo, caralho. Caraca, mano. Tá logo ali o cara, velho. Meu Deus. Dá pra eu cair já arregaçando ele, não? Vé, qual é a chance disso dar muito ruim, velho? Vamos lá. Dá só pra eu descer de leves atrás dele? Tô apertando aqui pra ir, mas tá meio difícil. Acho que não dá, não. Descer por aqui, então. Descer por aqui, não dá pra eu descer de leves atrás dele. Descer por aqui. Descer por aqui, amigos. Descer por aqui. Descer por aqui, 是a! Descer por aqui. Vi se cal вел indign ihren cavus... Não! Para! Para! O que você quer de mim? Calma. Calma, Pazin. Ni Hao? Na verdade, não. Você está bem? Que bom! Porque você precisa me explicar isso. Eu não sei do que está falando. Conte o que aconteceu. O Silêncio não é seu aliado aqui. Não é silêncio. Eu não sei explicar o que vi. Aquele objeto. Ele fez alguma coisa comigo. Eu estava em outro lugar. Com frio. E assustado. Quando percebi, o califa já estava com as mãos no meu pescoço. Eu... Foi um acidente. Eu não queria... Eu só queria ajudar. Temos que tirar você daqui. Tem um barco nas docas a oeste. O quê? Não. Eu não posso ir embora. Eu tenho que achar a Ni Hao. Pare e pense, Pazin. Os guardas do calife estão procurando o assassino. Um ladrão jovem com a sua descrição. Eles não vão parar até te encontrar. E quando o fizerem, você não vai para a prisão. E sim uma cova rasa. Estou te dando uma segunda chance. Aceite-a. E aí, rapaz. Tem três safadas aqui, ó. Nossa, três... Meu Deus. Caraca, vou ter que atravessar tudo aqui com... Eita. O que você me viu, mano? Vixe, Maria. Vou ter que ir por aqui, mano. Senão, eu vou ficar muito longe do objetivo. Por esse lado aqui, que ali só tem água, velho. Eu vou ter que atravessar essa ponte aí, né, cara? Ou será que é melhor ir pela aguinha? Ou posso ir pelo lado aqui, ó. Oxi. Brindeu. Aff, Maria. Achei que ia ficar preso ali, velho. Será que dá para montar no aquário? No aquário. Eita, não. Desculpa, mano. Estava brincando. Ninguém vai montar em você, não. Caralho, velho. Olê. Caraca, velho. Sobe, meu filho. Quando a gente vai dar o primeiro salto da fé aqui, hein? Vixe. 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 Acho que chegamos tarde. Caralho, cara. Tá, sabe? Ai, caralho, molequinho. Não havia nada que pudéssemos fazer Nada? Se o Califa estivesse vivo, isso não teria acontecido Cuidado pra quem você aponta esse dedo, Barsen Roubar o palácio foi ideia sua Só pra impressionar seus amiguinhos Eu os salvei Você matou eles Você fez isso Eu acho que veio dali Eu nunca mais quero te ver Corre Caraca, velho Eu, eu Não posso ficar aqui Não posso Oh, droga Pode ir, mano Só vai Não tem problema não A gente bebe esse trequinho aí Pai que pera vir Que eu nem sei o que é Até quando? Ó Acho que sim Ótimo Não, droga E como você está Vou Vai O que você está fazendo? Não, pense Aí Acho que o jogo roubou o nosso primeiro salto de fé, né? Uma ceninha estranha É, esse foi o capote da fé, né, na verdade É verdade Caraca, onde a gente foi parar, velho? Acho que está bugado ali, ó Desafio principal, ah, não Não dá para eu tirar esse treco, não? Caralho, esse negócio de desafio da... Mais um teste, melhor eu voltar Negócio de desafio da Ubisoft É mó gigante, velho Meu Deus Dois meses depois, hein Para quem perdeu aí Deja-vul Entendi Obrigado, João Tamo junto, velho Parabéns, velho Feliz aniversário Ó Cadê o feliz aniversário do João, gente? É o que eu faço Vá se vestir e vamos começar Eu vou além Esqueça o que aconteceu em horas passadas O que vale é a hora de agora E, gente, por isso que Só que eu tenho memória ruim É fisiol... Filosofia Fisiol... Ah, droga Agora eu não consigo falar certo Filosofia Pronto Meu Deus Ai, ai Foda, viu? Fica falando que tem memória ruim, né? É só para viver o agora, né, pô? Aí Pensando no passado Pratique um salto de fé Agora o jogo quer aí, ó Agora ele vai deixar, né? A gente faz isso Ô, caralho Sobe, cap... Pita Bom Vamos tentar de novo Tá, ó Tem madeirinha aqui Madeirinha aqui Partinha branca aqui Tá Ok Acho que é por aqui, né? Fisiolofia Acho que eu invento uma palavra esquisita Calma, Barsin Calma Salto Agora Já viu bastante Vamos tentar de novo amanhã Eu estava bem Consigo ver no seu corpo Você perde o foco com facilidade O salto de fé É uma etapa crucial Na sua jornada de iniciação É um dos ritos mais sagrados E antigos Da nossa irmandade Para ter êxito Primeiro você precisa Concentrar a mente O corpo E o espírito Aceite o medo Silencie-o Encontre serenidade E se liberte Sim, mestra Vamos voltar para o acampamento Tá vendo? Vocês acham que é só se jogar? Posso te perguntar uma coisa? Pode Lá em Ambar No palácio Eu presenciei uma reunião do califa com cinco homens mascarados Membros da ordem O califa deveria proteger o objeto que eles descobriram Mas não sabia nada dos planos deles Nem sequer sabia como eles se chamavam Como é possível que o homem mais poderoso de Bagdá Se curve perante os mascarados? A ordem tem exercido controle sobre tais homens e seus impérios há séculos Ela os convence a aceitar sua verdade A crer que ela é por direito a juíza do mundo O califa não passava de um fantoche E o mesmo ocorrerá com quem o suceder O califado inteiro está sob a influência da ordem Cara, ele levou dois meses para falar isso para ela? Para ter esse papo? Ok Com quem? Você viu o mentor Raikan no acampamento? Ele está se preparando para receber o emissário Tahririd Obrigada Tá, quer esse cara aqui? Porque não tem não Objetivo Foi aquele ali Como está Nur, a águia corajosa? Será que vai cair ou voar? Você vai voar, Yassadik Inshallah Obrigado Temos uma alma parecida, não acha? Por que você acha isso? Um dos Banu Musa estava com raiva de você e você não se incomodou Lembra? Eu nem toquei no martelo dele Você se recusou a pedir desculpas por algo que não fez Você se recusou a pedir desculpas por algo que não fez Eu respeito isso Teimoso como eu Já me chamaram de coisa pior Ah, tem que perguntar para ele, entendi Você viu o Fulad no acampamento? Eu vi ele conversando com o Arma de perto do escritório dele Até mais tarde Como será que dá? Às vezes Até eles usam escada, gente Vocês acham que é só a escala para chegar nos lugares? Às vezes tem uma boa e velha escadinha, né? Ah, o que é isso no cantinho? Aqui Um desenho? É a minha assinatura Assim você vai saber que fui eu quem criou isso Não ao Hassan Ou pior, a Bujafar Estou brincando, sabe? Guadalupe Ah, Basin Como você está? Sim, Enkido A comida está chegando Ele é inteligente E inteligência Devia rimar com paciência Me lembra alguém Você tem falado com a Mestra Rocham? Paciência Seja gentil com o seu progresso Vou me lembrar disso Rocham me pediu para vir te ver Ah, sim Rebeca precisa de tiras de couro Pode pegar algumas no depósito? Posso, Fulad Arraka Larrikan Vamos lá, então Obtenha tiras de couro A galera já estava bem estabelecida Aqui, né, cara? Nossa, o jeito É, deve ser Esse aí deve ser o assassino level alto, né? Posso subir a escada daquele jeito Deixa eu ver como que está meu nível Não, ainda estou level baixo Droga Porra Esse aqui Deve ser level 99, velho Na moral Depois que eu vi cachorro subindo a escada Foi, era onde? Era no Remnant, né? Cachorro subindo a escada aqui Sei lá, né? Ah, é Não é isso É difícil encontrar qualquer coisa por aqui Não esqueça das penas Ah, não deixe de lembrar os membros na sede de Zimbabgdá De devolver para o Alamute todas as penas ensanguentadas e os relatórios de missão Cada pena é uma vitória Elas devem ser coletadas e registradas Não consignadas ao entulho da história Não é uma mera formalidade As futuras gerações de ocultos vão buscar orientação nos nossos registros Nosso passado deve instruir nosso futuro E não pode ser apagado Não, isso não é uma tira de couro Pô, cadê essa desgraça, então? Essas forças dentro do Califado estão começando a nos pressionar Forças? Você quer dizer a ordem, Abba? Eu... só posso falar o que sei, Yasadik O Califa quer invalidar os rebeldes E se você continuar ajudando eles Não podemos garantir proteção nenhuma Resposta do Califado Os rebeldes nos fornecem informações de Bagdá Sem eles ficaríamos cegos Seja como for O governador Muhammad está comprometido em mostrar Que ele pode acabar rapidamente com essa rebelião Eu não duvido disso Eu vim te avisar As coisas estão acontecendo rápido em Bagdá Você pode ter que agir antes do que esperavam Eu entendi, Abba Não, só é só isso Putriqueiro Então os Tairidas que governam essas terras São um único obstáculo entre Alamute E um ataque em grande escala É uma paz frágil Quanto tempo vai durar? Daí eu baixo Como está a construção? Ah, está demorando mais do que queríamos, Said Deve ser frustrante O mentor Haihan é um homem sábio Mas fala desta montanha como se construir aqui fosse nosso destino Somos pacientes e seguimos as ordens dele Mestra Roshan me diz que não devemos ter pressa para voltar para Madinatah Salam Eu não me apressaria Bagdá está diferente agora Ficou muito perigosa Ficou muito perigosa Bom, sorte no treino ainda Rebeca? Bassem, Bassem Está andando sem rumo pelo acampamento? Não, trouxe essa tira de couro para você Vai servir? Aparentemente você passou das espadas de madeira Eu protestei Mas a Roshan insistiu Toma aqui sua adaga E a sua espada Tenho orgulho de ter trabalhado nelas Ah, é que se pagam bonito Essa lâmina tem personalidade Por que eu faria algo que não fosse único? Tenho uma dívida com você Eu não esperava ganhar armas novas hoje Pode me pagar usando ela contra a ordem Faça com que sintam a força da sua personalidade Eita, olha ele aí Você tinha que treinar mais hoje? Mostra a sua nova espada para ela Estou ansioso para isso Valeu, Aquário E aí, velho? Você não quis ir comigo na missão, velho? Treina de faca Fale com o culto para aprender como usar as facas arremessadas Ah, era esse cara que eu estava olhando aqui Como está o treinamento, Yasadik? Nur me mostrou um novo jeito de segurar minha faca Que melhorou muito minha precisão Se você jogar de um jeito específico Ela se move no ar, rápida e precisa Equipamento, ferramenta Tá Segurar o R2 E aí, lá Muito bem Queria soltar isso aqui, mas não no chão Aí, pronto Ah, você me inspirou a treinar mais É assim que se fala, Yasadik Tá Ok Podemos arremessar a faquinha Aí, aí O que vocês estavam jogando de bom lá no... Na Quirios Drill Vamos dizer que era LOL, mano De novo É... Olha Tá longe, hein Aqui, aqui é o caminho correto Espero que seja, né Espero que seja Cara, não sei não, Sharp Nem sei que lugar você está falando, velho Acho que está meio longe, né Pra si Nossa, prefira quietinho Se ele tivesse morrido, velho Puta merda, cara E agora, hein Acho que ele nem sobe nessas partes aqui, né Caiu que nem lixo, velho Caramba, velho Droga Sem nem como retomar, velho Vou ter que voltar lá no início, não, né Não tem um lugar que ele... É... Fodeu Será que não tem um daqueles negocinhos que você corta a cordinha e sobe muito rápido lá? Que tinha no... Nossa, mano Cara, não sei se dá pra ir pela esquerda ali, ó Ah, eles devem ter algum elevador, velho Não é possível, mano Quem está pronto pra se lançar Não, pô É que estou jogando antecipado, né Até uma hora da manhã Agora são... Oito e quarenta Até uma hora da manhã Vai, vai estar tudo nesse campo Tá, cem por cento Ó, tipo isso aqui, ó Só que... Só que pro topo, tá ligado? Tá, tomar cuidado pra não cair de novo, velho Vou ficar de veras triste Ai, meu Deus do céu Bora, bora Tá indo, tá indo Ai, meu Deus Cara, tem que ser muito doido pra fazer um negócio desse, né Caraca Bom trabalho Até amanhã Base, é hora do treinamento de combate Fiquei surpreso quando Rebeca me deu isso Uma espada não é uma arma rústica para um oculto? Como ocultos, nós devemos ser eficientes na quantidade de armas que temos Nunca se sabe o desenrolar de uma luta Qualquer um pode empunhar uma espada Mas como você vai usá-la? Tô aqui pra aprender isso, Mestra Tem certeza de que está aqui? Bem, sim, acredito que sim Seu corpo está aqui Mas e sua mente e alma? Isso é um enigma? Não, é a diferença entre a vida e a morte Tipo assim? Ué Mas esse cara está meia É, eu achei que só eu não estava achando tão legal a dublagem dele Mas tá, eu não vi mais pra ter certeza Mas acho que está meia mesmo, né Já tivemos melhores, né Tem muita sessão da tarde, né Ops, tá apertando R2 pra dar ataque pesado Uau Excelente Agora a defesa Você pode aparar os ataques dos oponentes Após aparagens bem-sucedidas Seu oponente ficará atordoado Vem te aparar meus ataques Tô meio traumatizado por causa do Lies of Peer Aí, ó Bem mais fácil Ai, ai, ai Porra, aparar não precisa ser um negócio muito complicado, né, gente Aí, ó Excelente Alguns ataques não podem ser aparados Então você precisa se esquivar Prepare-se Ah, não Nossa, quadrado pra esquivar, meu Deus Peraí, gente Isso é um crime, velho Nossa, o menu é igualzinho Ai, ai Ô, droga Tem loja ali Ferramentas Como que eu vou pôr Caraca, aí pôr o negócio Isso aqui no quadrado Nunca vi Ah, todos assassins credição, né Tem outro jogo também que era Acho que o Jogos da Ubi, né, no geral Use o que aprendeu Eita Ih Tentando a parada de qualquer jeito lá Quando vai mais de uma vez Fica até tosco, né, velho Ih, esqueci Droga Droga Toma essa De onde você tirou isso? Terminamos por hoje, Bassin Por que temos que parar? Não aprendo nada errando O verdadeiro aprendizado precisa de partes iguais de ação e tranquilidade Você fez a ação Agora procure a tranquilidade Não apresse seu treinamento Seja paciente Errar faz parte do progresso Pense nessas palavras e volte melhor Sim, Mestra Farei isso Ótimo Até mais tarde Armad logo voltará para a casa da sabedoria Temo que ele acabe em um ninho de cobras Sei que você é muito próximo do seu irmão Vamos saber mais em breve Então poderemos agir Assalamu aleikum, Abu Jafar É Armad Armad Minhas desculpas Não se preocupe Venha se aquecer perto do fogo O nosso irmão Armad vai nos deixar amanhã Para Bagdá A casa da sabedoria A casa da sabedoria? Eu e meus irmãos Trabalhamos aqui há anos Ainda tenho algumas coisas para fazer A ciência não espera ninguém E eu vou cumprir meu dever como oculto Me tornando seus olhos e ouvidos entre os eruditos Fulad Conte a Basin a história da pena Nossa tradição da pena vem do Egito Elas representam as penas de Maat As penas da garça foram mergulhadas no sangue dos alvos O julgamento sempre era feito pelo Lorde de Duat É importante ser humilde e saber seu lugar no processo Nós somos mensageiros da justiça Nós não somos os juízes Alguém pode me ajudar a patrulhar hoje à noite? Eu vou com você, Nur Preciso movimentar meu corpo para ficar aquecido hoje à noite Sou grato Então vamos Você vem, Basin Deixe as histórias para depois Posso falar com você em pouco? Você sabe Hoje cedo ouvi o mentor Haihan falando com um emissário O mentor Haihan perguntou se nós podemos ser atacados por lidar com rebeldes em Bagdá Estamos seguros aqui em Alamut? Não sei Mas tenho pena de quem atacar esse ninho de águia Como vai a vigília? Nada está acontecendo em Alamut E eu estou morrendo de fome Não chegamos ao desfiladeiro principal Excelente Vou começar lá Obrigado Venha, Nur Me siga Está ansioso para sua iniciação? Estou Parece que estou me preparando para isso a vida toda Não consegui dormir na noite anterior à minha cerimônia De animação e um pouco de medo Sendo bem sincero Todos temos medo do desconhecido Mas um desconhecido ainda maior aguarda depois da iniciação Está falando da ordem? Para mim, eles são monstros de histórias Se escondem em cantos escuros Em becos sombrios A diferença é que a ordem é real O que eles querem? Querem... Droga Sabia que ia cortar Mas pensei que ia passar na tirolesa E eu continuar Tristei Conheça a Murcha Magnífica Logo, você terá uma Fulade me apresentou uma águia chamada Enkido Ele diz que temos muito em comum E... não foi um elogio Ela está vendo alguma coisa Venha comigo Não está testando ali um negócio Só que se ele sabe cair, tá ligado? Para não se machucar muito Ai, ai Aê, pô Nossa, na mão mesmo, né, cara? Meu Deus, velho Se esconde em algum lugar Que lugar é este? Acho que estamos chegando No acampamento Aê, eles estão vindo aqui Tinha que chegar Fazer um barulho E chamar todo mundo, né não? Ó Estou atrás de você Temos que ser rápidos Concordo Por que não vai avisar a galera, mano? Oxi Temos que esperar o momento certo Ei, você aí Cara de melão Não faça barulho Inclui assobiar? Ih, fodeu Ele vai pegar o outro, será? Oxi Mirei um e foi no outro, velho What the fuck? Entendi nada agora Tava olhando pra um Foi no outro Ah, mano Pra que botar de bagulho vermelho, velho? Lembra do treinamento Não é como os alvos de madeira Certo? Não é isso Essa espada O que tem ela? Mercenários de Bagdá usam essas armas Temos que avisar os outros Jansão Mionson tá atrasado Dá um F5 aí Pra ver se Mercenários de Bagdá Se vai Como você sabe Bassin reconheceu a espada Eu acredito nele Tragam aqui Como você sabe Que esses homens Eram de Bagdá Crescendo nas ruas Já vi essas armas Várias vezes E bem de perto Por trás de todo o mercenário Há o homem que deu as ordens Sim, e temos que agir Se quisermos descobrir quem é Vamos voltar para Bagdá E pedir ajuda de Ali ibn Muhammad Ah, é claro Sahib Azand Ele é um homem louco E perigoso Talvez Mas ele é o nosso único aliado em Bagdá Precisamos dele E dos homens Vou voltar para Bagdá Encontre o Ali Descubra-se a ordem E viola aqueles homens Farei isso Bofakakala Que? E A CIDADE NO BRASIL 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 E da luz Você retornará à escuridão Ai meu Deus, cara Vocês teriam coragem de cortar as salsichas aí? Rapaz Delece não vai jogar esse jogo, né? Só pra saber mesmo Vai, caralho Nossa, que agonia, caralho Agora você segue o caminho da águia Boas-vindas, oculto Você morreu e renasceu Agora, me enfrente Como sua igual É, bora Ah, nossa, apertei bolinha Ai, velho, eu tenho que mudar isso aqui Onde que muda, gente? Porque aqui é loja Não vai dar um pé Ah, aqui Vou ter que mudar essa porra Vai dar não, mano Onde que muda essa desgraça Prévia dos controles padrões Será que aqui dá pra trocar? Tinha uns preset, eu acho, né? Pra personalizar Ah, tá, beleza Combate Cadê agachar aqui, mano? Esquivar, rolar Travar alvo Que eu acho que é fora de combate Mas aqui não vai ter mais nada A bolinha não faz mais nada Não faz nada Tá, agora eu acho que eu preciso colocar Aqui Largar, agachar, mergulhar Colocar o quadrado aqui, né? Acho que tá bom Né? Tá, beleza Olha que cara Droga Vermelho não tem ferro, gente O que acha do meu foco? Núr 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 Ali Ali Ele se foi Eles o levaram durante a noite Eles? A Ordem Levem-no para minha tenda Se Ali sumiu Ficamos sem visão A Ordem Colocou uma cortina Sobre Bagdá E os movimentos deles Temos que ir Para Bagdá Opinião do jogo O jogo vai começar agora Na verdade Você chegou no início Então vamos ver agora Tá parecendo um filme, né? Não sei qual Não sei qual Ah, 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 ah Olha, essas cenas foram legais, hein? Na moral. É lá que Nur estava conseguindo as informações. E é para onde nós vamos. Vendo aqui de fora, tá bem bonito, né? Bagdad. Sempre que ele me lembrou de Journey, velho. Aonde meu coração vai me levar? Peguei isso aqui, velho. Sai daqui, Ubisoft Connect. Na moral, velho, dá para tirar esse treco aí, não dá, gente? Como que tira, mano? Nur? Significa luz o nome? Olha aí. Ah, segui a estrada. Nesse aqui vai ter também. Mas, gente, aguenta um pouquinho. Bora então, gente. Localize a sede. Ó, estou usando a sede. Ó, essa parte está bem legal. Na moral. Cadê? Vou botar para seguir a estrada aqui. Ei, que delícia. Ai, meu Deus. Que delícia, gente. Ó, aquário ali. Cara, todo jogo tem que ter isso, mano. Na moral, velho. É tipo, tinha que ser obrigação já, né, velho? Na moral. Todo jogo tinha que ter como aumentar e diminuir o tamanho da legenda. E ter viagem automática assim, ó. No Tesla aqui, ó. Top. Camila elétrica. Lugares familiares. Saudações de novo, Bagdad. Me mostre o que eu perdi. Que beleza! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Que beleza! O que é o maco que a gente sente que chegou? Um dia em vinhada ali em abece. Um dia em vinhada. Um dia em vinhada. Um dia depois... Um dia em vinhada. Um dia ele teve toda a facção. Um dia no dia. A gente vai ter que bater por trás, é isso? Acho que eu vou dar uma passadinha ali, rapidão, né? Acho que o Mark Gomes dessa vez não vai te salvar não, hein, Kizuna? Deixa eu não achar, hein? Ó Tem um lugar certinho pra ir, né, velho? Que não é pra cá, meu Deus! Que mal! Ai, 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 peraí, gente Vamos lá, velho, tem que tomar cuidado, né? Pra não dar uns pulos bosta dele Não, cara É, acho que vou ter problema com o parkour desse jogo, mano Tô sentindo, velho, tô sentindo, cara Ai, meu Deus Estou de veras preocupado Nossa, alguém dorme aqui? Não era alguém que tinha muita grana, né, pelo jeito Ah, não, mas tem um baú aqui Opa, material de nananã Caraca, foi direto Cara, essa torre tá um pouco complicada, não tá não? Vai escalar? Será que todos vão ser assim, tipo, meio que ter o caminho certo? É Porque, por exemplo, no último, né, o Valhalla, nossa, você escala de qualquer jeito, né? Basicamente Isso deu uma certa nostalgia agora do Assassin's Creed 1, velho Vocês sabiam que tem série do Assassin's Creed 1, legendado no canal? E é uma série que teve que legendar, tipo assim, não teve legenda feita por fã, né? Acho que não dava Porque as legendas eram... Não sei se... Eu não lembro como que é o esquema lá, mas não é uma legenda que dá pra você só trocar lá, tá ligado? Aí teve que legendar manualmente mesmo E uma curiosidade bem doida dessa série Foi que eu tava legendando, né, no começo, mas aí tava de saco cheio, tava com outra coisa, umas outras paradas pra fazer também, tava um pouco sem tempo Aí, pasmem, velho Contratei Xamã Games Xamã Games Pra me ajudar Então tem uma parte que foi eu que legendei, tem outra parte que foi ele que legendei Muito doido isso, né, velho Me mostre tudo Cadê? Eu tinha mostrado... Onde tá a base agora? Ai ai O Xamã trabalhou bem, trabalhou bem Caralho, perdi Onde eu tenho que ir Vamos conseguir uma visão mais ampla Perdi onde tá o objetivo dela Legal Tipo, era pra tá marcado aqui, né Roshan e fulade devem estar me esperando na sede Ah, porque eu já tomei em cima aqui, é isso? Ah, tu acha que tá junto com o passarinho ali? Porque eu já fui em um, tá ligado? Acho que vou ter que usar o outro pra localizar o mapa lá Opa, aí cai Tá sumido, mano Você adicionou os arquivos do YouTube Ah, é? Foi pelo YouTube? Cara, esse aqui não é o que eu acabei de ir, mano Eu tô indo de novo aqui, porque pra mim é tudo igual Mas tá ali marcado, tá? Ah, se bem que eu tinha marcado já, né? Mas eu vou pular daqui e daqui eu vou pra outro lugar Trabalhando muito? Sei, a galera tá falando aí que tomou o laço Fazer de novo aqui, só porque, né? Ai, ai, ai Oxe, esse é o remake do Assassin's Creed Origins? Não Assassin's Creed Origins é no Egito lá Esse aqui é em Bagra Sei lá quantos séculos depois, tá ligado? Muitos Todos Ó, tem outra torre pra lá Será que é lá, ó? Tem um negócio amarelo lá, mas pode ser tesouro É laranja, né? Os objetivos, né? Cara, não consigo encontrar o bagulho Localize a base Não é isso aqui, né? Sei lá que símbolo é esse? Poderia ir lá já também Já liberar mais mapa, né? Cara, como que eu localizo a base, velho? Porque tá aqui, tá ligado? Vou colocar vários marcadores ali Acho que vou ter que chegar lá e encontrar alguma passagem, né? Sei lá Cara, tem que ser muito doido fazer isso, né? Tipo assim, localize a base A sede aqui Mas, tipo, é só Se vira aí, tá ligado? Mano, larga Ah, agora é o quadrado Puta merda Verdade, mano Mano, cadê esse lugar, velho? Ah, tipo, ele tem a visão dele ainda, né? Mas tem o da águia ainda também Gente, cadê essa base, mano? Essa sede, não sei se... Calma, amigo Bem-vindo, senhor Permita-me dar uma olhada no seu estoque Dá uma olhada Do nada o comerciante aqui, tá? Tenho o dom pra lidar com o fio Do nada, tá? Achou o que precisava? Não Passar bem Cara, meu Deus Não consigo encontrar o bagulho, velho Tá aqui do... Tá aqui do meu lado Tipo assim, tá marcado aqui Porque é aqui, né, mano? É possível, né? Tá naquela portinha ali, ó Acho que nem abre isso aqui, né? Mano, não é possível, velho Acabei me distraindo um pouco, cara Eu nem vi a hora que sumiu o bagulhozinho laranja, velho Mas foi pra essa região mesmo, né? Opa Encontrei um negocinho ali, gente Meio distante Ah, será que é esse símbolozão aqui mesmo? Aliás, tem legenda? Ah, peraí Deixa eu ver Local histórico Mas tem aqui sede dos ocultos Mas eu acho que vai estar oculto, né? Esse lugar aí Mas realmente o laranjinha é tipo Ah, nessa área Tá, o bagulho Mas, ó Tem uns negocinhos azuis aqui, ó Mano, essa entrada é igualzinho do 1, velho Não é? Lá da... Da... Esconderijo do 1, velho Você chegava por aqui também assim, velho? Caraca Mano, eu tô apertando a bolinha Que agora ele larga com... Um quadrado, né? Que eu troquei Legal Então, essa é a sede dos ocultos Eu esperava que fosse um tipo de casebe Algumas sedes são Outras podem ser revestidas de ouro Não importa onde fiquemos Só temos que garantir Que o lugar continue secreto Com certeza temos isso aqui Encontrou alguma coisa útil? Nada que indique o paradeiro de Ali Mas... Ali, ó Entrou em contato com uma pessoa chamada Besh Reconheço esse nome Era um dos aliados mais próximos de Ali Na coletiva de rebeldes Ele trabalha nas docas do Porto Superior Veja se ele está por lá Pode ser que ele saiba alguma coisa Sobre o desaparecimento de Ali Eu descobri uma coisa Parece que Nur mapeou este distrito aqui E marcou a área das fábricas ao norte O que tem lá? Simpatizantes de rebeldes Se Nur visitou essa região por algum motivo Então devíamos ir para lá Entendido Não é uma boa pista Mas é um começo Pulad e eu vamos ver o que conseguimos descobrir Tome cuidado Ó, diagramas de melhoria Obtenha diagramas de melhoria Ao ajudar pessoas em magda Abre baús Concluir outras atividades Conteúdo bônus bloqueado Adicionamos o pacote do seu inventário Finalmente, né? Menu de investigação mostra o progresso e seus casos Casos precisam de pistas Para serem desvendados É possível encontrá-las ao visitar lugares e ajudar pessoas no mundo Examine uma pista ao descobri-la Para receber mais informações que podem ser úteis Quando você acompanha um caso Isso atualiza as informações exibidas no mapa Na bússla e no registro do jogo Ao progredir nos casos Você prossegue com as investigações e histórias de passinho Encontre o Bash Entre em contato com o Nup Suspeita-se que a ordem está por trás Desaparecimento de Ali Acompanhe um caso Escolha entre casos Tá Beleza Mas quero ver aqui o Mostrar caso próximo Confira o menu de investigações regularmente Para ver o progresso da missão dos ocultos De derrubar a ordem dos anciões Ele será atualizado Com novos casos de pistas Enquanto você... Loja Animus Essa aí eu não digo não Tem mais alguma coisa que pode me dizer sobre o distrito de Shari? Alguma coisa que fosse do interesse de Nur? Lá as pessoas apoiam os rebeldes em silêncio Pessoas comuns Trabalhadores Comerciantes Pensando bem Nur mencionou um novo contato Um comerciante Pode ser que esse comerciante mora em Shari Em meio aos trabalhadores da tinturaria de couro Eu vou procurar uma loja Pista descoberta Então é bom falar com a galera Isso aqui não quer papo Tá, belezinha Então bora gente Vamos ver o que a gente ganhou aqui de bom De presente Melhoria de equipamento Armas e traje podem ser melhorados Tá Tintura de traje Ah Aqui é o que eu já ganhei E aí, o que vocês acharam? Tem o talismã O que os talismãs fazem? O talismã tem o formato de ampulheta Segunda lenda Uma ampulheta Continua 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 as areias moídas De um poder terrível Que espalharia o caos Se elas fossem abertas Ampulheta do tempo Por que eu faço isso aí? Adaga Dá o mesmo tanto de dano aí Adaga do tempo A paragem perfeita Desacelera o tempo por 3 segundos É Aparece que causa o vítio Por defesa Olha Adaga bonita Tem a espada do tempo também Na espada da areia Lenda somada com essa lâmina Cura o usuário Ao matar o inimigo Enquanto o tempo Está desacelerado Você recupera 20% de vida Fazer uma paragem bem sucedida O próximo ataque Causa 50% de dano Caralho Nossa senhora Que coisa linda Isso que é foda Tipo os assassins Coisa assim Essas paradas Desde o Orange Não lembro Mas no Odyssey Principalmente Já Nossa Tinha umas coisas Uns equipamentos Assim Que é lindo demais Traje da areia Pô Esse aqui Passei Prince of Persia Tecido leve Durante o conflito O Bassin pode sobreviver A um golpe fatal E desacelerar o tempo 3 segundos Inimigos Ouvem 50% menos O rio demitido Por Bassin Durante o assassinar É Acho que aqui Eu vou ficar com esse mesmo É O Odyssey Tem umas armas lindas Né Nossa senhora Ah Esse aqui Não dá Né Gente Desculpa Ó E a cor Vocês acharam Que ficou legal Mais bonito Eu acho Eu não sei Falta esse negócio Brilhando Nas nossas costas Aí O ampulheto E a Nossa A cor Ficou bonita Vixe Maria Gente Nossa Mas esse esconderijo Tá muito Parecido Com o do Do Caraca Achei que ia dar Mária Mária Restrita Sério Ih Rapaz Pô Queria ir ali Véi O que você está vendo Ali Ah Mas Como assim A parte É restrita Véi Será que vai ter História Do Acre Mas Acre Não existe Será que vai ter História Nossa Tá mais longe Do que Imaginava Não Cara Tô com um Probleminha Pra pegar Tirolesa Né Pelo jeito A área Restrita É só O muro Mesmo Acho que vai pegar Só Passa reto Pô Ok Voltou assim Usando esse emote Ninguém mais Usa esse emote De burro Véi Pô Can Eu ia deixar Até o final Sim Ó Usando bancos Ah Vai ter esquema Dos banquinhos Aqui Também Ficar no meio Dos missionários E tudo mais Ó É Vai ter mesmo Ah Aquela setinha Pra baixo Laranja Mostra Que Eu já passei Naquela águia Ok Achei que Eu tinha marcado Tá Tem que dar seu sorriso Sharp Por isso Tem que voltar Pro jogo Do Gilmar Né Vem Mas A ambientação A Upsoft Sempre mandou Bem pra caramba Né Vem Sempre mandou Bem Tá Aqui é um negócio Nananã Mas por exemplo Agora Deixa eu ver Não marcou O distrito de Chari No mapa Acompanhar Encontre Bessim Vamos ver Aí marcou No mapa Aqui Vamos lá Jogo Desenha pra mim Onde tá O negócio Pra lá Ok Negócio de nota Musicista Atrai Atrai Os guardas Próxim Em troca De uma Ficha Do De O que é isso Aqui Munad Cancela Toda a notoriedade Em troca De uma Ficha É o O que é No GTA V Lá Caralho Que tira isso Aí Ai 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 Tá Então pra cá Que vamos Então Gente Erudir Saudade Do erudir Vem Maneiro Isso Na moral Isso Tá Brisando Aqui Estranho Tem uma Criança Aqui Pinando Uma pipa Na laje Porra Triste Ó Área Restrita Agora é Assassiná Véi Vixe Pô Queria entrar Num confronto Com essas Armas Aqui Pra ver Qual é Que é É Vamos lá Né Uma hora Vai Aqui Consegue Pular Do outro Lá Pulo Boa O que você está vendo O que você está vendo Tô vendo Um negocinho Legal Ali Entra Encontra Encontra O B Assim Aí Tipo Tem que Encontrar Ele aí Por conta Né Quando chegar Perto Não tinha No menu Acho que Coloca Já pra Aparecer Né Direto No Val Hala Tinha isso Né A gente Não tem Nada De assassinar Dois Né Direto Tá Caralho Caralho Cara É forte É nada Tá zoando Gente Redução Da notoriedade Então Vai ficar Mesmo Se eu sumir Eu sabia Que ia dar Merda Né Vai fazer Aqui Né Mano Sai do Baú Ó Não Fih Sobe Logo De uma Vez Pegou Pegou Treco Aí Ó Me Mostra O caminho Adiante Cara Cara Eu sou Muito Ruim Pra Achar As Missões Aqui Pelo Amor De Deus Acho Que Cadê Tem Onde Que era Essa Essa parada Aí Véi Vou ver Aqui Peraí Tá Gente Não ativei Lá O negócio Não Que Tá Falando Que Preciso Até Ver Negóis De Conversa E tal As Coisas Né Vou deixar Por Enquanto Se Tiver Muito Paia Aí Eu Boto Lá Por Enquanto Vamos Assim Né Aparentemente É Algum Lugar Ali Né Ah Beleza Nossa Mas É Não sei Se Vale A Pena Não Será Que É Uma Mecânica Legal O que Vocês Acham Acho Que é Uma Coisa Que Só Faz Perder Tempo Ai Ai Se Aparecer Logo Uma Vez Né Tá Bom Preciso Da Sua Ajuda Onde 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 está Onde está Esse cartaz Ai Tinha Tinha um cartaz Aqui Perto Opa Valeu Valeu mais uma vez Pela Ride Eles Estão Eles estão Me Procurando Oh Acho Que Eu vou Deixar Será que Dá Ruim Acho Que Não Né Deixar Para Agachar E Coisar No Bolinha Também Tipo Pular Ali Quando Está Fora De Combate Tô Achando Estranho Apertar O Quadrado Para Isso Também Vai Dar Tipo Um Conflito Que Aí Fica Lá Né Não Sei Se Aí Tá De Boa Já Que É Um Para Combate Outro Fora Do Combate Vamos Ver Na Quem Está Ao Lado Dele O Levantará Diminuíram Nossos Números É De Boa Assim Nos Dividiram Ainda Assim Estamos Aqui E Enquanto Respirarmos Essa Luta Continua Afie Suas Lâminas Peçam A Orientação De Alar Hoje Eu Vejo Uma Grande Vitória No Horizonte Você É Dash Estou Com Nu Você O Conhece Não É Eu O Conheço Na Última Vez Que O Vi Ele Estava Sendo Perseguido Ele Sobreviveu Mais Ou Menos Mas Está Seguro Canalha Teimoso Qual É O Seu Nome Basen Muito Bem Basen Você Tem Alguma Lâmina Além Dessa Faca De Manteiga Eu Acho Melhor Você Andar Com Alguma Coisa Maior Pra Que Você Vai Procurar Ali Na Verdade Não Esses São Só Metade Dos Meus Homens O Resto Está Preso No Porto Mais À Frente Talvez Você Não Tenha Homens Suficientes Para Um Ataque Se Quiser Salvá-los Nossa Abordagem Tem Que Ser Cuidadosa Eu Vou Em Silêncio Mande Os Homens Esperarem E Levarem Quem Nós Libertarmos Gente Do Seu Tipo Pensa Igual Mas É Mesmo Um Bom Plano Um T Liberte Os Rebeldes Lança seu olhar Ele é bom marcar, né? Rapaz, olha, tem gente aqui, rapaz. Que vida, hein? Quais opções a gente tem, velho? Entre em contato com os rebeldes. Tipo, é só chegar lá e pá, tá ligado? Que vida, né? Hum, 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 hum. Os homens do best foram capturados pelos soldados do califado. Cara, não tem essa de esperar a noite não, né? Sai lá e pãs, né? Vamos lá, né? Vai dar bosta, mas... Tamo junto. Rapaz, mas tem gente pra caramba aqui, hein? Eu não tenho umas faquinhas, velho? Não, pera. Ué? Ué? Agacha, porra. Ih, é. Acho que não vai dar não, gente. Pra deixar junto, viu? Realmente o jogo tinha razão. Ó, dá conflito, vai dar merda. Triste. Achei que essa faquinha pudesse quebrar aquela ali, velho. Já caem dois trouxas ali. Top. Hum, hum. Eu não vi esse cara, velho. Já acabou já, meu stealthzinho. Dá licença aí, velho. O cara entrou na frente, velho. Eita, peguei as areia do tempo aí, a dele. Ai, ai, ai. Pô, pro style, não sei. Estamos no início ainda, né, velho? Pô, ninguém viu, ninguém tá sabendo. E deu ruim, né, gente? Como esperado. Não, pô. Não quero subir na árvore, não. Tem que lembrar que pra agachar o quadrado, hein, gente. Que a gente colocou aqui. Acho que daqui eu não vou conseguir chegar a lugar nenhum, né, velho. Tá falando pra chegar perto aqui e derrubar o negócio. Opa. Não me vê, não me... Filha da p... Ó, matou. Achei que tivesse errado, velho. Ele é um homicida. Um homicida aqui. Um homicida. Ai, ai. Vá pras docas. Procure Beshi. Cara, ainda tá lotado de gente aqui, velho. Meu Deus. Tem um manito aqui em cima. Aliás, você veio me matar? Ficou durinho ali já. Será que aquele ali veio o assassinato aqui? Ai, eu coloquei o bagulho de furtar automaticamente lá. Isso é bom, velho. Você vai voltar. Dá licença aí, tia. Como? Fica quietinho aí, velho. Oxi. Oxi. Meu Deus do céu. Matou aqui do lado. Tá legal, velho. Ok. Tô tranquilo, tô tranquilo gente, tô conforme o plano, ai ai ai, a chave que a gente pegou, Tô na sua frente aqui mano, vai fazer o que, não, ui quase, caralho, Tá, beleza, conseguimos libertar a galera, tranquilo, easy, agora tô muito procurado né, Tem um baú ali velho, Aí é foda, porra velho, da onde sai esse maldito aqui velho, tá boa velho, Ah, mano, mó escondidão lá velho, cara me achou, dá pra dar Barry na flecha? Tá lá no navio né cara, é o cara é bom no esconde esconde né, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, o baú tá ali Mano, é só quebrar esse armarinho bosta aí, tá é? E cá, tudo bem Eu não sei nem o que eu tô fazendo, ser sincero E aí Acho que assim vai dar bom ali pelo menos pra passar pra aquela outra parte né Cadê? Aqui ó Opa Aí ó Top Traje da rebelião Zan Zanji Traje da rebelião Zanji Traje da rebelião Zanji Traje da rebelião Zanji E rapaz Chegou a galera que não morre Chegou a galera que não morre Com ataque furtivo Eita porra Ah Quem que é esse maluco, velho? É a causa do... Tá me procurando, será? Morri, velho Eu acho que ele veio caçar né, por causa da notoriedade lá Rapaz Da onde será que vai voltar, velho? Pô, eu só queria pegar meu tesouro ali, velho Cara, deixa eu ver se eu fiquei com traje Acho que sim né Pô, pior que não, acho que não Puta merda, velho Tô triste Não tô feliz Olha lá, mano Cadê ele? Tinha alguém aqui? Olha aí o meu xará Valeu, velho Tamo junto Será que eu vou ter que tirar o... Tirar os cartazes mesmo pra que o maluco não vinha atrás de mim, velho? Eu quero pegar esse pauzito aqui, velho Oh, não Não, 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 não Ah, o quadrado, velho Tem que lembrar disso Dá pra eu salvar aqui? Acho que não precisa, né? Só vim correndo Mas se aquele cara aparecer eu vou sair correndo, velho Larga, mano Larga, mano Quadrado, 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 quadrado Pô Tem que lembrar disso, tipo Ó Ó Ó Ó O que é isso? O que é isso? Espera. Espera. Isso aqui tinha que deixar onde mesmo? Tem que puxar, né, eu acho. Ah, vamos ver o traje, pelo menos, antes. Ah, é uma... Reduz 20% o impacto de ações ilegais contra a notoriedade Bassin. É, fica mais difícil de subir a barrinha lá, né? Acho que eu prefiro esse aqui mesmo, que a gente tá... É, o que vocês acharam desse aqui? É, vamos deixar aqui, vamos usar um pouquinho, vai. Cadê? O cara tá por aqui ainda? Ai meu Deus, vou embora, velho. Vou sair correndo, velho, antes que aqui o maluco vim. Ai, ai, ai. Tá doido. Você é ótimo, Bassin. Só estou fazendo a minha parte. Juntos veremos o fim do mal nessa cidade. Não procure Al-Hu. Só falam dele. Nunca o viram. O que pode me dizer sobre ele? Ele alicia inimigos do califado e os obriga a cavar no deserto. Prisioneiros, rebeldes, trabalhadores... Eu não sei o que ele está procurando. Esses homens foram capturados com Ali há semanas, destinados a perecer sob a areia. O Ali não. Ele foi levado para outro lugar. Eles marcaram e nos separaram. O Ali estava em outro grupo. Queriam interrogá-lo sobre você e seus amigos. Pode me mostrar essa marca? O que você está pensando? Ali e Nur se aproximaram bastante de Al-Hul para que ele percebesse. Se encontrarmos Ali, ele pode nos levar até Al-Hul. Mas esse é só um caminho. Talvez tenha outro. Eu vou ao local onde os homens estão cavando e fingir ser uma vítima. Tá maluco? Só sou teimoso. Aqui, tome. O que eu faço com isso? É uma ficha Hidman. Quem entende seu valor, fará o que puder para ajudá-lo. Vou mandar esses homens para se reagruparem no moinho de água nos arredores ao norte. Uma fortaleza rebelde. Você será bem-vindo lá. Com ketchup. Minha busca por Ali continua. O distrito de Charlie pode me dar algumas pistas de seu paradeiro. Ficha de que? 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 Pode obter com... Abre certos baús. Ok. Ficha de favor. Hum. Tá. Tem que tirar essa notoriedade da gente, né, velho? Da Miral. Aqui deu. Acho que eu vou lá no... Abriu outro aqui, né, velho? Algo. Membro da Ordem. Comanda os campos de escalação. Não é, não. Droga. Acho que vou ter que dar a volta, né? Será que eles vieram atrás? Aparentemente, não. Solta, meu filho. Lá vai. Estão olhando pro cartaz? Ih, caralho. Fortei sem querer. Eu preciso me livrar disso. Ai, sai daí. Costa. Já que tem um bem aqui na frente, velho. Vamos ver se a gente consegue assassinar ele. Ih. Apertei um pouco antes, velho. Não. É foda, né, velho? Pô, rasga cartaz. Já começa a ser procurado de novo. É, não dá pra assassinar, não. Diretão. Não, não. Não, não. Não, não. Acho que é melhor a gente... Tipo, saber conviver com... Sendo procurado, viu? Ai, ai. Vocês não viram nada. É melhor eu me esconder nas sombras. Vocês não viram nada. Rasga cartaz. Ai, ai. Ai, ai. Eu não sei lá. Por que que não tá dando tempo. Só uns caras level, tipo, caçador lá. Que o mercenário que não deu. Mas... Esses soldados bosta ai dá pra matar sim. Acho que eu tá... sei lá. Tem que esperar aparecer, né? O assassinar, talvez. authentic a Anyways. Drillian Demonstration Então, um pão de confr Single. Mia. Oi, tio. Ele terminou português. Vamos lá. Hum, um baú. Hum, acho que não vai ser muito fácil de entrar não, hi hi. Isso aí né, vai que né. Acho que não vai ser um baú lá essas coisas não né, vai que entra por cima. Ah, então só dá para ir por dentro né, tá falando ali ó, janela obstruída, tá ligado. Eu não sei, talvez seja alguma entrada subterrânea. Só um momento. Ih, rapaz. Barsi, Azizi, pensei que você tivesse morrido. Temiu mesmo. O que está fazendo aqui? Você? Suas roupas? Você é um deles agora? Como? Um dos ocultos, com a ajuda de Rocham. Perdoe-me, isso é muita informação. Quando não encontrei o seu corpo, tive a esperança de que tivesse conseguido escapar. Passei muitas noites rezando pela sua vida, rezando para que você estivesse seguro. Hoje, Allah me respondeu. Eu não mereço suas preces. O que aconteceu naquela noite não foi culpa sua, foi obra dos homens ruins. Você sabe disso. É por isso que escolheu esse caminho. É por isso que voltei para Bagdá. Ali Ibn Muhammad é impetuoso e acha que é um grande herói de uma profecia. Eu detesto, mas lutamos contra um inimigo em comum. Um inimigo que tenho que derrotar para que um dia minha alma descansa em paz. Então é verdade. Você era o comerciante rebelde que estava ajudando Nur. E o que houve com ele? Está entre a vida e a morte, mas está seguro conosco. Vim para continuar seu trabalho e caçar os opressores de Bagdá. Ali estava ajudando Nur a se aproximar de um deles. Mas como você sabe, ele desapareceu. Ele não desapareceu. Foi sequestrado, um destino comum para muitos rebeldes. Você sabe onde ele está? Ele foi levado para a guarita do portão Kurasan. Mas isso já faz semanas. Você até vai embora como eles. É bom te ver de novo. Só se cuide. Você pode estar em um lugar melhor. Mas ainda sou um velho rabugento. Ah, Bassi. Se estiver disposto a cometer um pequeno furto, me procure. Sua ajuda seria bem-vinda. Por uma boa causa, claro. Tô sabendo. Curte pessoas nas ruas para obter artefatos do dervist. Traga-os para receptador regularmente para... Oxi. Caralho, velho. Aí é foda, né? Eu falo, vai lá. Fica passando a mão em geral aí, né? Vamos ver, ó. Coloquei aquele lá de já pegar automaticamente, né? Avance na história. Posta dois pontos. Posta dois pontos. Aumenta um número do... Massa dos Elixir. Esse aqui é o... Vamos ver se eu vou conseguir apertar esse triângulo aí. É melhor eu me esconder. Você viu esse Azazino? Eu não. Cá, cá, cá. Vou me esconder. Ah, artefatos. Leve os objetos para longe. Hum, já lutei com esses cabeludos pálidos. Artefatos coletados. É tipo assim, é roubar a pessoa mesmo, né? Mas... Tem que ser aleatória e dar sorte de roubar a parada ou... Ah, o que você tá fazendo aí? Carai, mano. Que é o... sei lá o que que é. Disco Padre. Carai, tio. Cara, mas artefatos... Será que é qualquer um mesmo ou tem que ser algum lugar específico aqui, cara? saber... Leve o objeto. Eu procuro de objetos valiosos para vender. Será que é aleatório mesmo? Eu não caí alguma coisa assim ou não? Alguém se ligou que roubaram Tem um ladrão aqui Comentou que precisa da minha ajuda, Dervis Pra manter a rebelião viva, imagino Exato Dinheiro é muito útil pra isso Mas o dinheiro é difícil de conseguir sem os recursos certos Dê uma olhada Soube que nossos belos cidadãos São portadores de artigos raros e únicos Traga esse fardo deles aqui, Bassi E será recompensado Tá, os artefatos ainda não tem, né? Mas vamos ver aqui a loja dele Pra você restaurar sua munição, ferramentas, LX instantaneamente A usar o botão de restauração rápida Vendas de benda Negociantes podem Negociantes podem É interessante Algum dos seus itens Que você encontra Durante sua jornada Cara, tem uma cintura aqui, né? Talismã Esse talismã serve pra alguma coisa? Ou só pra figurino mesmo? Tem esse traje doido aqui, ó Extremo Oriente Mas não tem dinheiro Hum Equipamento melhor nunca faz mal Cara, eu tô muito pobre, velho Um verdadeiro artesão requer boas ferramentas Você também, imagina Hum, 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 hum Posso conseguir um desconto se eu conseguir aquela ficha ali, né? Fique bem, meu Tome cuidado lá fora Bom, eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou... Seguir nossa vida aqui no jogo Né? E... Ele foi levado para a guarita no portão Curaça... 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 Que os detalhes Tá Seguir nossa vida aí... Vai bater umas carteiras No caminho E é nóis É nóis Não é nóis Curaça... 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 Do... Do lado do Star Wars Hum, hum Mas cadê o Lenon? Viu lá o episódio final do... Da Soca Falando nisso, né? Serizinha foi bem legal Foi bem legal Não sei se a galera curte Não sei se a galera curte Tá uma coisa que eu... Tipo, na série Eu até... Ok... Relevo um pouquinho Foi... Acho que foi um pouquinho as... As lutas, véi Tem uma hora lá que... Acho que principalmente a Soca, véi Que ela tá, tipo... Desviando alguns tiros de blaster Assim, cara Nossa, véi Muito... Toda durona, né? Chega a ser... Tipo, parece... Que tá treinando... É... Making of assim, tá ligado? É... Tipo, lentão Parece que tá treinando assim, né? Cara... Eu sei... É difícil fazer essas paradas, né? Mas... Pô, mano... É foda, até Mas no... 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 Eu achei naquilo Parecia muito que estavam, tipo... Treinando ainda, até Making of da parada Testando a coreografia e tal E o Paya Cidadão Tendo em vista as últimas alegações de corrupção contra certos Khadis O Khalifa gostaria de lembrar... Qualquer problema... Com a... Manjadir Esse é o posto avançado para onde levaram Ali Ih, rapaz Espione os guardas... Boa... Como que eu faço isso? Ah... Tem um lugar certo... Achei que era qualquer guarda, pô... Seja... Seja... Achei que ele fosse para dentro... Descó... Não, não, nem, nem... Preciso dos seus olhos. Mire o inimigo para marcar automaticamente. A águia não vai rolar, né? Vou ter que chegar mais perto, mano. Não desce aqui? Ah, porque eu peguei elevador, né, cara? Ih, rapaz. Onde será que eu consigo descer nessa bodega? Uma forma que eu não me mate, tá ligado? E que eles não me vejam também, de preferência, né? Eu acho que alguém está gritando por ajuda, velho. O que você está fazendo? Encontra um esconderijo perto de uma conversa. Enquanto estiver no esconderijo, aperta ele para escutar. Isso aqui não é perto, não. Isso aqui não é perto, não. Não tem pão em grego siciliano. Talvez ainda esteja. Ah, eu sou um pouco ao ponto de abrir minha boca. Ah, por favor, Deus. E aconteça algo. Um gato numa árvore. Qualquer coisa. Com a nossa sorte amanhã eu já venço. Agora sim, agora sim. Você e o Escriba vão se dar bem algum dia? Acho que não. Aquele homem acha que pode falar qualquer coisa só porque tem uma patente alta. Se ele entrar no meu caminho, vou matá-lo. E quem vai registrar os prisioneiros? Você? Não consegue nem fechar suas braçadeiras. Quem dirá escrever? Se isso nos ajudar a nos livrar daquela matraca, vou aprender. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Está aqui, velho. Se ele ainda sai, velho. ドEL a todos os ouvidos. Uns mortos aí. Iiiii. Iiiiiii. 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 Siminho ali vei. Será? Não tá longe né? Hum vai dar merda isso. Ó, eu queria ir ali, velho. Será que eu consigo? Ok, eu quero ir ali. o cara tá cheio de gente aqui né véi é que eu vou precisar da chave pelo jeito sim caraca mano pera é que esse cara eu consigo matar com um assassinato top eu não sei se ele vem aqui nada pode suceder de nós e é então manda o que eu tenho que Pegar a chave Ele tá num lugar bem ruimzinho, né? Caraca Esse aí eu acho que eu nem consigo chegar atrás dele Opa Acho que agora vai Parece os aposentos de um escriba Eu vou guardar isso pra você Ou era do baú? Ah não, pera Você quer ficha? Oxe Tá, é importante que eu entrei aqui Mesmo que ele encontre o presunto lá Dá nada não Ih rapaz, magoar pra sair, né? É, então o baú com ficha, né? Não faz nem sentido isso, cara Que coisa tosca Ficha de comerciante ainda Vai rápido Caralho Quase o cara, viu? Ah, droga Ele viu Queria matar só mais um Calma, guarda Tá tudo bem Queria matar só mais um Antes de Sai fora Caralho 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 Porra, a missão Lógico, né? Lógico, né? Com uma roupagem Mais nove Tudo mais, né? Só pra eu ficar aqui de boa Os caras não vão me esquecer não Não sei se ficar ali E dar alguma coisa Ah, começa a piscar lá, velho Doido A música ainda continua doida Então, sei lá, né? Uhum Nossa Caralho Caralho Poderes místicos, velho Tá escondendo esses poderes aí? Hum Brabo, hein? Oxi Achei que ele ia ficar de boa ali, mano Consegui um dos artefatos E uma ficha ainda Caralho É, eu vou estar no beta Ele vai lançar daqui a algumas horas só Ainda dá tempo de corrigir Cara, não dá pra dar uma viagem rápida pra lá, não? Mas é bom, né? Dar uma caminhada pela cidade, né? Aprender o parkour Conhecer a cidade, né, gente? É, é Cara Igualzinho Ué Isso aqui não tá muito chamativo, não Vai que os caras tem uns drones aí, pô Se eu estivesse no lugar de Ali, faria o mesmo Um exército só é tão poderoso quanto o seu soldado mais fraco Assalamualaikum, Pasi Waleikum wa salam Ahmad Como foi a sua jornada? Me chamo Abu Jafar Ah, minhas desculpas Tem algum problema? Ainda não No entanto, descobrimos que Ali estava mediando um acordo com Nur Para fornecer recursos aos rebeldes em troca de ajuda A ordem é um problema, sim Mas Ali estava de olho no Califado Ele iria querer que nós honrássemos o acordo Que notícias você traz? Nosso alvo é Al-Hu Ele usa trabalhadores e prisioneiros para cavar ao redor de Bagdá Ali e seus homens foram capturados e marcados Libertei-os com a ajuda de Bash Mas Ali foi levado para outro lugar para ser interrogado Um dos rebeldes mostrou a marca dele Se a lista de prisioneiros estiver certa Ali foi levado à prisão do portão de Damasco Onde esses rebeldes estão agora? Em um moinho de água Nos arredores ao norte Vou encontrá-los e ver o que posso descobrir sobre esse acordo Encontre Ali A prisão do portão de Damasco é a prisão mais segura de Bagdá Isso não será uma tarefa nada fácil Já vou dizendo Eu vou indo Encontre-me perto do portão na frente da prisão Tem um momento antes de ir, Bash Eu tenho algumas ideias que quero compartilhar Sou todo ouvido Primeiro eu fiz um quadro com as informações fornecidas pelos nossos espiões pela cidade Consulte-o quando quiser Segundo, essas terras estão cheias de materiais para melhorar suas armas Vá até o ferreiro Chawar aqui perto Ele pode te ajudar E por fim, sou seu homem para a melhoria de ferramentas Traga materiais E verei o que posso te oferecer Beleza Vamos junto Aprimoramento de ferramentas Cada uma das suas ferramentas Pode ser aprimorada E personalizada com efeito diferente Para melhorar uma ferramenta Procure os Banu Banu Musa Uma das sedes ocultas Serviço custará determinada quantidade Vou melhorar Eita Caralho Aumenta em 2 a capacidade de munição dessa ferramenta Ponta envenenada Dissolve os corpos das vítimas mortas pela faca Oh, Heisenberg Ah, tá aí Tem que selecionar a modificação Aumenta a distância máxima de arremesso Aumenta a capacidade Aumenta 50% do dano infligido Só pode escolher um Cara Eu acho que é bom ter mais, né O que vocês acham, galera Pô, queria pôr Esse aí Dissolver, velho Vou envenenar Esse aqui é um arremesso potencializado Salve os corpos, né No caso Esse aqui Perfuração de armadura Pode ser útil, hein Criativo como sempre Obrigado, Abu Jafar Fulad foi na frente para tentar entrar na prisão do portão de Damasco É melhor eu ir encontrá-lo Mas antes disso Talvez eu devesse procurar esse ferreiro Qualquer melhoria seria útil Hum Fica a dica, né Do jogo Aqui tem os contratos para a gente ganhar aquelas moedinhas lá, né Contrato de facções de Bagdad são divulgados neste quadro Cumprir seus pedidos é um ótimo jeito de agradá-las Saiba mais sobre as três facções de Bagdad no Códice É possível visualizar os detalhes dos contratos aceitos no menu Comecei atingindo de armas, aliado dos rebeldes Está escondendo das autoridades Qual o tio para um lugar seguro Aí eu acho que eu ganho uma espada, né Pelo jeito Aí se eu não sofrer nenhum dano Aí ganho mais coisa Aí ganho umas moedinhas Ganho não sei o que é aquele primeiro ali Esse aqui ganha espadinha também Esse aqui ganha bastante material, né Aqui moedinha Porta Sátirico insultou um poderoso cortesão Escolte para um lugar seguro É basicamente Acho que eu vou fazer isso aqui Eu posso aceitar geral? Hum Então tá bom Tá Belezinha, gente Vamos ver O que agora dá para a gente fazer aqui Esse bagulho do Ferreira aí Que ele estava falando Os contratos ficam em uma abinha diferenciada A gente já vai direto aqui Devemos encontrar na prisão no portão de Damasco Ele tem os contratos Deixa eu ver Ah, tem aqui o quão longe O quão perto ele está Podia fazer isso aqui, né Para ver Vamos ver Fazer um contratinho Para ver como que está Descolta, né Missão bem típica, né De Assassin's Creed Ou também tem aquela de acompanhar, né De cima, assim Sem ser visto KKK Boa noite aí Para quem Para quem está chegando O Léo deu resumo Não acredito Valeu, Léo Tamo junto, mano Galera Será que eu coloco Já para aparecer logo A missão Ou eu tenho que fazer isso aqui Não sei lá, né Isso aqui vai me bobo, né Só perde tempo, parece É o Léo Lins, né Pessoas são mais perigosas Que o orgulho ferido Dos poderosos Mostre o caminho E protegerei você Da fúria dele Pior que Tem um mano aí Não sei se é Falar essas coisas aí Não sei se é pior Mas tem um mano aí Do alto escalão, né Que está processando Um youtuber Né, mano Um youtuberzinho, cara Pô Porque chama ele de gordola, velho Um obstáculo Atrás de nós A destruição Nossa fé abrirá caminho Vocês estão manjando aí, ó Vou ter que escoltar Vai ter que escoltar O cara É... Ué Porra Fiquei aqui falando bosta E agora O que eu tenho que fazer, velho Ué Por que esse puto não está andando Vou quebrar isso aqui, sério O caminho está livre Estou sabendo da treta não Conta aí Eu já contei, velho O cara falou Ah, não sei quem lá Gordola Aí o cara não gostou, não Serviço de ferreiro E alfaiate Com os ferreiros Você pode melhorar Suas armas Se tiver Materiais suficientes Cada arma Pode ser melhorada Duas vezes Tá, beleza Será que dá pra eu Dar tempo? Caralho Tá onde eu senti Vocês não querem saber, não Veio Meu Deus, gente Acho que vou melhorar Esse aqui, velho Cara, como que vocês não ficam sabendo disso, mano Pelo amor de Deus Fofoca pela metade? Caralho Mas é isso O YouTube chamou um ministro de gordola e... Tá sendo processado É isso, velho Mano, como que vocês não estão sabendo disso, mano Pelo amor de Deus, cara Eu do outro lado do mundo Tô sabendo, velho O maluco ainda pode ser ministro do STF Aí Aquele ali é meu sobrinho Acredito que ele não vai contar que eu tô aqui Mas temos que ele leve o segredo pro túmulo Vou libertá-lo desse conflito Evacui a área Como, mano? Nossa, mas matando assim mesmo? Hora de sumir Evacui a área Bom, a galera vazou, né? Droga História de não sofrer nenhum dano já era, né? Acho que dava pra ter matado de boa, né? Primeiro lá em cima e depois aqui embaixo, né? Covardão Só vem, então Nossa, já que recupera a vida mesmo, né? Top Nossa Cadê um pinote, tá? Pô, era pra matar mesmo Ai, é Tá vendo aqueles mercenários turcos? Acredito que foram mandados atrás de mim Certamente não parecem estudantes de poesia Vou dar um jeito neles Ah, mas vai ficar aquele negócio vermelho ali pra sempre Ah Como, velho? Não grudou ali Porra, já deu bala o negócio em cima do cara ali A ser uma massa Que porra é essa? Que porra é essa? Nossa, pegou bem no brother dele Ah, tá ali o pontapé, né? Só isso que dá Ah, mas é a menoridade Que dá pra matar Matar logo Precisa ver se tacar ali, ó Explode essa merda dele aí Puta, mano Igual o pinho vermelho é tosco Para Ah, isso aí é o Ih, rapaz Tá tudo bem Agora está seguro Já, Léo Cara, por que o cara tem um lança-chamas aqui, velho? Como que ele alimenta aquela porra ali, velho? Vixe Pra sair daquele jeito tão de bota, né? Como? Uns amigos vão me encontrar aqui Barakalahufic Vou escrever um poema em sua homenagem Poesia como música para meus ouvidos Melhor ainda quando é sobre mim Então terá a sua música E a sua coragem será lembrada Muito tempo depois que nós dois deixarmos esta existência terrena Pouca semelhança Me acha Ó Bom, ganhei o treco lá É, não é pra ganhar um Uma espada, não É só depois que entregar o Ah, era uma adaga Aqui, ó Facas arremessáveis são mortais a curta distância Quando atinge inimigo com facas arremessáveis a curta distância Causa mais 10% de dano Olha aí, ó Interessante Gente, dá pra tirar esse bagulho da Ubisoft aqui? Esse treco aí, mano Feio Vamos acompanhar esse aqui agora Opa Que caiqueira Morreu uma galera aqui, né Quem será que matou? Eu vou sincronizar aquilo ali pra gente poder usar a viagem rápida Vamos, esqueleto Vamos passear de boa Pera Acho que eu tô indo pro objetivo, né Ai, ai, ai Cidadão de Bagdad Ah, aqui agora eu consigo Mas, tipo assim, 10% de desconto Em todas elas Olha só nesse, velho Por favor, dá uma olhada Essas ferramentas fazem a diferença É, acho que é em todas Porque ela Tá vendendo a mesma coisa Ah, então pera aí Mas, nada? Eu vou usar Meu velho amigo Que ótimo você ter passado aqui O que você tem aí? Aqui é o que tem no estoque Não vendi o artefato Que precisava pra missão lá não, né Só pra saber Ai, ai Ah, cada traje tem a sua tintura, né Vai querer só isso? Só Então já vou indo Até mais então Lembrem-se que haverá Uma competição musical Amanhã à noite E será aberta ao público Entre os artistas convidados Estão os estudantes O charismo Amado Amado Nossa Isso não tem nada Realmente tem aqui, né Nessa história no meio Tem alguns itens Que a gente Dá uma afanada Será que ele tá aqui? Não, né Não sei se dá pra quebrar isso Ops Ué Não é Não é aqui pra sincronizar Mas também Não sobe mais lugar nenhum Ipa Deixa eu ver se consigo subir mais Nada pra subir aqui Quer dizer Agora sim Grande mesquita ali Grande mesquita ali Os lugares de agarro estão bem discretos nesse jogo mesmo Não só Não só Vai Não só Não só Não só Não só Pera aí, gente. Opa. Fica aí, parceiro. Rapaz. Olha aí, tinha um padrão único. Tinha pipa mesmo. Eu a fiz com o meu pai quando era bem jovem. Então eu vim para cá todos os dias, torcendo para que o vento a levasse para tão alto que ele a veria e saberia que eu estive aqui. Eu nunca soube se ele viu. Sei como é essa dor. Eu sinto muito. Eu não. Essa dor forja nosso caminho. Nos lembra de quem somos. Quem podemos ser. Falando em caminho, eu só vejo um. E não é convidativo. Não. Precisamos dar um jeito de você entrar sem ser visto. Isso ajuda? Pode ficar zoando de careca aí, por favor. Bash. Ele me disse que essas fichas valem muito mais para as pessoas comuns. É verdade. Você pode subornar os guardas para olharem para o outro lado ou conseguir a ajuda de alguns comerciantes. Eu vou ver o que pode ser melhor. Agora vou embora. Voltarei para a Sete. O Afakar Kalah. Claro que tinha pipa. Os malucos têm até lança-chamas. Analogia é a minha paixão, né? Claro que tinha bomba nuclear. Os caras tinham até biribinha. Pelo menos ainda está na casa da bomba ali, né? Liberte ali e... E... Muhammad. Muhammad. Líder da rebelião. Aliado dos ocultos. Foi capturado e levado para a prisão mais segura de Bagdad. Foi para lá de Bagdad? Ó. Não. Bagdad, né? Isso aí não será fácil. Fichas Kidmar. São uma moeda rara e podem ser trocadas por favores de quem as valoriza. Busque formas de infiltrar na prisão do portão de Damasco. Interessante. Se a gente der uma subornadinha em alguém aí... Pá! Procure meios de se infiltrar na prisão. Cara, eu sei um jeito muito bom. Tipo... Alá Scorfield, tá ligado? Michael Scorfield. Vou ser preso. Fá! O que vocês acham da minha ideia, gente? Fá! 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 Que desgraça! Não acho que eu tenho que achar aqui. Acho que é isso, né? Mano Tem gente pra pô Ai, ai, ai Mano, vamos ver quais são as nossas opções É nóis Rouba um carro aí, funciona no GTA Por que você vai falar essas coisas aí, super interessante e você me marca? Não precisa não Eu vejo, eu vejo, não precisa me marcar não Olá, muito prazer Às vezes você tá, a galera vê que você tá marcando outra pessoa, às vezes não bola, mano Mas isso é um conhecimento que você tem que dividir com todos, né Então, tipo assim, deixa assim aberto aí pra geral, pô Ó, vou até ler, ó Então, essa ave é a... é uma ave telegui... águia Posso ver as mercadorias? Dá uma olhada Começou, né Nossa, eu tenho o cavalo da areia, pô Mano, eu tinha um lobo, né, no Valhalla No Odyssey eu tinha um cavalo do inferno Ah, é nóis, né, mano Tudo... tudo dentro dos conformes Pô, mas tinha que ser camelo, né Precisa me dar uma olhada no seu estoque Aqui é o que tem no estoque Ah, depois eu... eu vou voltar com o camelo Esse é camelo, velho, depois Esse é camelo, né, tem duas bolas Não sei, porque tem tanta coisa em cima ali Bom, é, o camelo Na dúvida é camelo Aí sim, já que você é essa bichão Qual a diferença de um camelo e um dromedar? Pô, ele já falou disso Logo no comendo a live Um é Rafita e o outro não Rafita é um dromedar Ah, velho Ah, é Ah, é Ah, é Ah, é Ah, é Talvez vocês pudessem me ajudar com isso Hum, talvez O que ganhamos em troca? Para quieto, pô Ficha de favor Ah, eu gastei lá no... Não tenho Vou pensar sobre isso Droga O outro também vai ser a mesma ficha, será? Prisões Testão Fundação de Bagdá Quando os Abacidas Derrubaram os Omiad... Omiad... Omiadas Caralho Em 750 Eles logo decidiram transferir a capital para longe do centro Do poder Omiad... Omi... Caralho, não consigo ler essa porra Meu Deus, velho Omiada A miada A miada do gato Porra Tá Trava a língua, velho Ainda Março 762 Do Carifa Mansur Fundou a nova cidade Que serviria De residência Para sua família Pela metade do Pro... Tá porra Isso aí, gente Quem quiser saber sobre a fundação de Bagdá Pergunta para o chat GPT Que que é esse bagulho dourado, mano? Ah, o bagulho da... Ah, os artefatos que é para roubar aparece? Ou... Ah, aparece no mapa, pô Ou aquele é o receptador? Ah, o bagulho da... Ué Ué Mano Você viu eu entrando aqui, né? Já que agora tá longe Não dá pra dar uma subida Ah, dá, ó Já vim junto Não dá pra furtar mais? Será que não apareceu o negocinho, né? Pra apertar aqui Ah, é porque é fininho Caralho É mó fininho Por isso que eu achei que não tinha aparecido, velho De tão fininho que tá Muito fininho Placa cerimonial budista Ali? Ali? Aqui Achei que ele estivesse morto Vou libertá-lo Mas vou precisar de ajuda para entrar E quem é você? Queremos que nosso líder volte Mas como vamos saber que podemos confiar em você? Ah, esse eu tenho Ah, esse aqui é na porradaria, então Fiquei curioso pra saber o outro, velho Caralho, os caras vão entrar Mano, acho que eu condenei os caras por dar morte E aí? Ah, tá Tinha que entrar, né? Mas só distraiu ali Nessa parte aqui Vamos ver se eu consegui escalar Pra ir pra algum outro lugar, velho Entendi Ah, legal Mas os caras vão morrer Melhor procurá-lo Caraca, velho Nossa, aquele lá é os esqueletos do Dos inscritos lá esperando o final da série do Valhalla, né? Mas fiquem sabendo que saiu, tá? Não dá pra encontrar assim a série toda Pra achar a série toda no YouTube Tem que ser... Fazer parte do credo Que tem os primeiros vídeos lá Aí eu... Pô, demorei tanto, tá ligado? Ficou uns vídeos que eu gravei lá 2021, 2022, sei lá Misturado com os desse ano Aí tá não listado A série tá não listada Aí tem o primeiro e o último, acho Que tão públicos Primeiro e último vídeo A série foi... Foi foda Mas isso aqui eu vou zerar rapidão Essa semana, velho Antes do Miranha Pode printar o que eu falei, velho O que? Achei que esse cara fosse mais rápido Pô, mas acho que ninguém ouviu ele gritando não, né, gente? Assim, esperto Ali foi levado para um lugar embaixo da prisão E provavelmente está sendo torturado Preciso me apressar Achei que essa chave abriria ali Mas deve só abrir aqui Então nem abre isso aqui também É aqui Aqui é a prisão ainda, né? Esses aí são os prisioneiros, no caso Quase Ué, não rola Eu ia misturar aqui, né? Tô brilhando tudo aqui, velho Será que rola, gente? Eu não estou aqui Pior que rola mesmo É mais legal Que eu nem consigo passar Tipo, mano É tipo aqueles protagonistas de Shonen, tá ligado? Na sala, velho Você sabe Você sabe O que o cara ali é diferenciado, tá ligado? Você Você Estranho Vou te fazer em pedaços E pregar eles nos portões Vem comigo Pode contar comigo Fudeu Não, fudeu não 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 Fudeu uma selinha. Se bem que nenhum desses tem chave não, né? Opa, pera. Tem um negocinho ali. Ah tá, isso aqui é só para recuperar a coisa, né? Achei que eu consegui ver dali, mas aparentemente não. Caralho, como puxa o cara, velho? Aí sim. Espera aí! Esse não parece o Ali Baba. Não consigo falar com ele? Ah, não consigo. Não, não consigo. Caralho, parece opção. Quem fez isso com você? Ué. Carcereiro. Onde ele está? Com outro, no subsolo. A morte logo virá buscá-lo. Ele pode estar falando do Ali. Tomara que não seja tarde. Ele está ali, ó. Pra onde eu vou? Ali, ó. Nunca pensei que demônios pudessem entrar naquele ano. Mas aquele homem é mau. Não perca de paz. É isso que você quer. Quero nos destruir. Ah, ele já nos destruiu. Ih! Desgraça. Ih, rapaz. O que aconteceu? Melhor eu voltar. Isso foi. O quê? O quê? O quê? Nani? É que nenhum desses puta aqui está com a chave, né? Olho vivo, pessoal. Temos problemas. Apertei botar errado. Ei. Ei, ei, ei. Seu bunda mole. Vem aqui. Porra, velho. Não é nada. Um verdadeiro oculto. Aí, chupa. Pô. Cadê essas chaves, velho? Pô. Pô. Dá pra quebrar essa bosta aí. Não dá lá, não? Cara. Pudeu, gente. Pudeu, gente. Triste. Você não vai estar dentro desses trecos, né? Estou trancado, velho. Fudeu. Achei que poderia estar com esses guardinhas, mas não apareceu o ícone de chave também, tá? Caralho, não dá para ele dar um jeito nisso aqui, não, velho. Será que vai estar achado essa bagaça? Acho que eu encontrei outro caminho aqui. Ah, não, aqui que é o lugar certo. Então tá bom. Aí, ó, para quem quiser ler, pá, tá aí, ó, pum. Esse aqui tá no e-mail. Olha. Sagaz a piada, hein? Parabéns. Acho que eu tava querendo entrar por aqui, né? Não. Bom, é importante que... É o que importa. É, que susto. Ah, essa prisão é grande, né, velho? Meu Deus. Será uma morte lenda. A única coisa que está ali, ó. Estamos chegando, estamos chegando. Deve ser o Ali. E quem é você? Bassem, sou amigo de Noor. Vamos guardar os detalhes para depois. Eu tenho que tirar você daqui. Fique calmo, Azizi. Não podemos ir embora ainda. Preciso entrar nos aposentos dos guardas. Pra quê? Você está atrás de Al-Hu, não é? Os guardas dessa prisão servem a ele. Eles fazem turnos para escoltar grupos de prisioneiros para cavarem à noite. Se descobrirmos as ordens deles, podemos saber para onde Al-Hu está indo. Isso é um motivo bom para você? Fique perto de mim. Agache-se. E não. Ai, Bassem, eu sei me defender. Sério? Com o quê? Vamos tentar não nos atrapalhar. Me diga, Bassem, eu tenho que saber. Como você chegou aqui embaixo? Fácil. Encolhi a barriga e passei pelas rachaduras. Considere um elogio. Sei que o seu tipo gosta de brincar no escuro, mas... Mesmo o maior ladrão do mundo, teria dificuldade de se locomover nessa prisão. Ali, um dia eu vou te contar sobre o meu passado. Aí você vai entender. Estou curioso. Opa, e aí, Jane? Estou com o acesso um pouco antecipado. Vai liberar daqui, acho que uma hora, falaram. Uma hora da manhã. Me mandaram uma cópia do jogo, que poderia ser muito bom no Assassin's Creed Stealth e Rei Top. Aí eles criam um exemplo de um gameplay bem feito. E aí eles falaram, não, pra convencer a galera, falar assim, ó, como o jogo é da hora, vou mandar pro Rei do Stealth. Eu queria conseguir falar essas coisas e depois não começar a rachar o bico, velho. Eu não consigo. Ai, ai, ai. Mas aí, ai, 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 ai. Cheguei aqui, ó. Tá surgindo aqui, ó. Vai tirar. É o tanto de presunto aí. Nada de alerta. Aí, ó. Link boy até mandou a raid depois dessa. Ai, ai. Ah, isso aqui já. Ali o Link boy. Cheguei na sardinha. Pegou o menino dos Link malicioso? Ué. Abri a porta e já deu de cara com gente, pô. Aí o jogo me sacaneou. Caralho, da onde que saiu esse maluco? Porra, o Link... O Link me zicou, velho. Pô, mas o jogo me trollou, né, velho? Nossa, o Perry nos dois, velho. Olha aí, ó. É que agora é mostrar um pouco do combate, né? Porque Assassin's Creed não é só... Não é só Stealth, entendeu, gente? Tem que mostrar um pouquinho do combate pro pessoal. Eu tô com a chave top agora aqui, né? Pera aí, então. E aí, agora... Agora abriu tudo. Esse aqui não, né? Essa porta aí é... Diferenciada. Não vai ter nada de bom dentro das celas, né? A não ser aquela ali. Aquela ali é suspeita. Vamos continuar, amigo. Tá, que agora vai começar a complicar um pouquinho a situação, eu acho, né? Ah, o jogo ali é criação mesmo, velho. Não tem jeito, não. Viu como eu fui trollado, velho? Ali! Eu ouvi! Ali, perto da armadura! Não sei quando ele tá chamando o cara ou tá apontando alguma coisa. Encontrei! Leve pra Rocham, minha mestra. Ela está com seus rebeldes na fortaleza do moinho de água. Vou atrasar os guardas. Agora vai! Olha lá, fui trollado, ó. Porra, jogo. Olha isso, cara. Onde os caras me enfiou aqui, velho? Porra! É sério isso? Mano, que que adianta fazer o bagulho tudo no stealth? Acho melhor vazar daqui, viu? Acho melhor, viu, gente? Ah, golpe vermelho. Trauma do Lies of P, velho. Agora que eu vi que a gente tem uma estamina mesmo, né? Vigor. Eu te peguei. Tomei no cu. Tomei no cu. Tomei no cu. Mano. Fui super stealth, cara. Pra no final os caras me largar no final ali junto com o geral, velho. Foda-se. Vai tocar essa merda não. Não que vai fazer diferença, né? Mas... Acho que o jogo quis dar uma adrenalina pra fugir de uma prisão aqui, né, velho? Só pode. Falou, otários! Queria pegar os baús lá, pô. Cara, esse aqui... Esse aqui é muito bom. Não é por nada não, viu? Tô jogando no Playstation 5, Matheus. Pô, tô com notoriedade lá em cima, velho. Vai dar bom isso. Andar por aqui, tá? Tem que achar os cartazes logo. Senão vai vir aquele assassino lá, velho. Precisava? Não. Não. É legal. Larga! Squat, vamos começar sempre ali atrás. Opa, tem gente pra gente roubar ali, ó Que é da missão, né? Calma, calma, calma Ó, o pickpocket, vamos fazer o pickpocket Ainda bem que a gente não tá na Itália, né? Ai, ai, ai Eu não vou dar uma ficha pro cara fazer isso aí, não Tirar a notoriedade Uma carroça que virou Atenzione Pippocket, ó Cadê o cartaz? Caralho, eu sou muito cego As coisas raras já se reagrupou com os rebeldes Roxã deve estar lá também É um cara de chamar de zego O que é isso aqui mesmo? Enigma Porra Tá um pouco longe, não? Vamos pra lá de Bagdá agora, hein? Ah, finalmente pude usar Por que é que dá pra dar sincronizade não? Sabe que é assim? Ah, mas não é só turma não, Robson? Puxa Vou de cavalo, né? Cadê? Vamos ver Eita, cacete Acho que vou deixar o camelo mesmo Oxi Não, gente Vai ficar tudo bem, calma O que vocês acharam do meu cavalinho, gente? Eu tenho medo de cavalo ali Do estábulo, tá ali, ó Oxi Eu lutei com esses cabeludos palos Hum? Eu acho isso Desconcertante Sai esbarrando em geral, né? Ai, ai, ai Parece que é aqui Onde o Alistar? Ali Acho que não passa aqui, hein, gente? Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai? Eu soube, não fui o único. Farei uma homenagem a você numa crônica dos nossos filhos. Mas antes, temos que escrever o final dessa história. Venha. Eu vejo que se conheceram. Só um pouco. Mas à noite é uma criança e demos muito para conversar. Quanto àquilo de que eu preciso... Nossos meios são limitados, mas prometo que ouvirei suas solicitações, Ali. Depois. Diga o que sabe sobre Al-Hul, para que Basim possa cumprir o que veio fazer aqui. Sim, sim, sim. Seus interesses antes dos meus. Mas só dessa vez. Al-Hul envia ordens aos guardas da prisão especificando onde cavar nos arredores de Bagdá. Mas ele não usa só prisioneiros. Tem uma nota promissória de trabalhadores aqui. Pelo visto, Al-Hul também compra trabalhadores imigrantes. Quem em Bagdá poderia realizar esse tipo de atividade sem levantar suspeitas? Só existe um homem. Masuda Al-Yakum. Ele é dono das saboarias de Bagdá. Arranja serviço para imigrantes. A maioria deles é persa. Então ele força essas pessoas a trabalhar nos campos de escavação, sob o pretexto de garantir o sustento delas. Desce! Ele localizou uma das escavações de Al-Hul. Fingiu ser prisioneiro. O que houve? A busca acabou não dando em nada. Mas isso não impediu os guardas de tentar nos silenciar. Arrachei a cabeça de um deles e fugi. Outros não tiveram tanta sorte. Foi tolice fazer isso, já que não levou a nada. Nada não. Al-Hul estará no Caravan Serai. Eu ouvi uma conversa dos guardas. É claro. Comerciantes de toda parte vão lá para descansar. Se Masrud compra trabalhadores e imigrantes, deve ser no Caravan Serai que ele conduz os negócios. Como você o descreveria? Ele é um homem grande. Gosta de adornos, como joias e seda do oriente. Então será fácil identificá-lo. É agora, Barsin. Qual é o seu plano? Será o Barsin quem decidirá isso. Barsin? Sozinho? Não, eu reúno alguns homens. Para criar um espetáculo leviano? Seu dia de mostrar seu valor ainda virá. Mas este dia pertence a Barsin. Considere isso parte do nosso trato. Barsin? Bora. Estou pronto. Eu acho. Então me acompanhe. Venha, Barsin. Você aguenta um pouquinho? A gente tinha visto aqui, tá? Escravocrata. Alguém. Porra. Você espera. Viagem é rápida aqui, né? Não. Por favor. Vesseada. Não desvie. Vem. Viagem é rápida. Viagem é rápida. Viagem é rápida. Viagem é rápida. Um membro da Ordem está ao nosso alcance, Barsin. E assim como aqueles que se foram os que ainda se vão, a morte de Alguú será justa. Ele é um homem que se aproveita dos desesperados e marginalizados. E essas atrocidades vão continuar, porque Al-Hul é só uma engrenagem em um mecanismo maior. Um mecanismo destrutivo. Enquanto puderem, a missão dos ocultos será fazer de tudo para impedir isso. Hoje, você vai entregar sua mão, sua lâmina, para essa missão. E embora Al-Hul seja seu primeiro alvo, não será o outro dia. Acredito nisso. E em você. Apesar do meu estoicismo e minhas lições difíceis, saiba que você me impressionou, Basel. A presença da Ordem em Bagdá e outros lugares repousa em solo instável, enquanto você estiver na ponta da nossa lança. E é onde eu pretendo ficar. Fico em dívida com a sua orientação, Mestra. Cheia como uma colmeia. Vem, observe o teste que você tem. Oxe. Foda esses cortes que o jogo dá, né, velho? Conheciantes, gado, caravanas de todos os lugares. E eu achei que os mercados de ambarque eram desorganizados. Onde há desorganização, há caos. E o caos pode dar uma oportunidade. Veja o que as avenidas revelam. Reaja, mas seja paciente. E confie nos seus instintos. Aquele é Masruth. No balcão. É igual a descrição de Ali. Estou vendo ele. Vá. Molha com o sangue do ceifado. Vou encontrar você quando terminar. Sangue do safado? Acha que suas crueldades estão bem escondidas, Ahu? Pois você escolheu aqueles com pouca voz, cujos gritos já sabia que não seriam ouvidos. Eles cavaram sob suas ordens, morreram em suas mãos e foram jogados fora como lixo. Tudo para vasculhar o deserto em busca de algum artefato. Agora você pechincha por carne, mesmo estando a salvo no Caravan Serai. Você prefere suas vítimas acorrentadas e famintas. Chegou a hora de enfrentar um homem livre. Assassine. Algo. Ixi, é logo o Barba Branca. Algo é revelado como esse nome aí, Top. É um membro da Ordem que se aproveita dos esperados marginalizados e os força a cavar no deserto sem um motivo aparente. Um dos modos, um dos modos que vai atingir esse objetivo é usando seu status público como dono de uma saboaria para obter trabalhadores imigrantes de modo discreto, oferecendo promessas de uma boa vida. Ele fecha esses acordos na Caravan, Caravan Sarai. Procure oportunidades. Vamos embora. É sua hora, parceiro. Estarei hoje. Cerra meus olhos. Colocar tantas guardas aqui. Não estamos guardando especiarias. É sua hora, parceiro. Estarei observando. Ai, meu Deus. Nosso primeiro ancião azazinado. Espero que o Zaza não fique triste com a gente. Por que demora? Eu não sei. Por que demora para partir, amigo? Alguém chamado Masrud resolveu inspecionar minha mercadoria. Então, eu estou esperando. Quem ele pensa que é? O que você está levando? Só estou perguntando para pegar para você. Você faria isso? Eu teria o maior prazer em ver aquele homem espumando de raiva. É um caixote de sedas e temperos. Prepare seu camelo. Vou ver o que posso fazer. Se eu fizer aquele comerciante sair, a partir da bruta dele pode atrair a agulha. Vamos ficar aqui até o próximo. Ó, a ficha é de favor comerciante. Muito bom. E o elixir ainda. Muito bom. Ai, que cacete de agulha, velho. Não sei se eu sou bem em lugar nenhum aqui. Vamos voltar para cima. Aqui tudo eu fico... Tá perigoso? É foda, hein? Me mostre tudo. Tá embaixo o bagulho ali, velho. Ah, outra forma de entrar aqui. Bem na hora que assassinar aqui. Ah, como, velho. Aí tá você. Porra, velho. Como, cara? Por que o cara olhou para cima ali, velho? Ficou doido. Deu merda. Achei que eu estava na moral ali, velho. Olha o rolê, né? Sai dessa situação, velho. É melhor você dar esse load logo. Ah, mano. Ataque vermelho não. Já não, já não bastava o Lois of me, velho. Tá bom. Ué, cadê os outros? Ué? Por que que eles vazaram? Não entendi, mano. Vou aproveitar e vou ver o outro mano aqui. Vamos ver. Olha que ele tá lá dentro, né? Não tem jeito. Vou ter que entrar. Esse é o rei do Stealth. O cara... Não sei pra que foi olhar lá pra cima. Valeu, Loquim. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Me diga como eu posso ajudar. O homem que nos trouxe tem uma escritura que nos prende a Masud. Se ele ainda não tiver pego o pagamento, deve estar aqui. Se eu conseguir livrar esses homens do serviço, Al-Hud logo vai ficar sabendo dos trabalhadores que fugiram. Onde tá essa parada, velho? Dá pra saber? Não tô nem com a águia aqui, velho. Vixe, Maria. Nossa, mas saiu uma galera, velho. Tô apertando o quadrado agora pra... Ah, aqui o bagulho. Mas não vai dar pra eu sair com isso aqui daqui, né? Tem ataque vermelho? Vambora, vamos combinar, gente. Mano, aonde que saiu tudo esse de guarda aqui de dentro, velho? Como assim? Não. Ai, não. Vermelho não, vermelho não. Vou morrer. Caralho, morre, mano. Vai ser foda de sair daqui com essa caixa aqui, né, mano? Ih, caralho. Vai já? Queria pegar e jogar lá pra frente. Pegar lá e depois jogar, tu é. Ele chama a música e mete o logo. Não, ia... Ia subir ali na cordinha, né? Só que aí o mano do outro lado viu. Mas aí começou a sair quatro, cinco malucos daqui de dentro, velho. Como pode isso? Eu ia vir nessa cordinha aqui, né? Mas não deu. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Caralho, velho. Morreu. Zorinx. Ué, eu nem tô perdido, pô. Agora você passa pra essa galera aqui, né? Não sei se tem algum outro lugar pra gente ir. Aqueles dois homens estão discutindo, mas não estão exaltados o bastante. Como posso fazer eles ficarem mais irritados? Você, fica aí mesmo. Agora se eu conseguir jogar a caixote aqui vai ser bom, né? Se bem que diminuiu ali um, cara. Ah, ele pula com a caixa, velho. Caralho. É verdade, no Valhalla, ele já fazia isso também, né? Cara, é bom demais, velho. Bom, bicho é bom, bicho é bom. Califo relembra que embora a paz seja estritamente proibido em Bagdad, todos são encorajados a manter suas bolsas e seus produtos de valor... A chuta continua me atrapalhando. Você poderia me ajudar a liberar meu caminho? Cidadãos, lembrem-se que haverá uma conversa. O que? Isso é o que eu faço. Aê! Esse é o seu caixote? Ah, é sim! Os guardas devolveram? Devolveram. É, de certa forma. Muito bom, muito bom! Eu tenho que te recompensar. Você parece um homem que gosta de uma boa refeição. Gosta de temperos? Hoje não, não. Mas quero que você anuncie sua partida em voz alta. Faça com que Masrud a perceba. Ah, pensamos do mesmo jeito. Eu lhe agradeço, Yasadik. Vai largar a caixa daqui? Gente, está ali mesmo? Vai embora. Vai embora. Ei! Você está por aí. Ah, vou ter que seguir ele até hoje. Só estou de passagem. O meu agente escolheu essas a cedo. Desafio qualquer um a achar algo melhor no universo. Fazer vocês felizes é a minha missão. Digam quanto querem pagar e eu não decepciono. Onde será que dá para eu subir ali, velho? Vai na escadinha, vai na escadinha. Isso acaba agora. Fiquem alertas, tem alguma coisa errada. Caralho. 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 Cheio da hora! Agostei também do assassino. Sim. É o conhecimento que está enterrado sob as areias. Algumas coisas deviam continuar enterradas. Não, 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 não. Elas são presentes. Estão destinadas a serem descobertas. Elas falam conosco. Como você bem sabe, eu? Ah, sim. Você pode ser um oculto. Mas não só isso. É ele que ensinou essa parada da pena para o Avor. Que foi a que ensinou toda a parada do assassino com o Avor lá, né? A memória está meio vaga. Ih, rapaz. Quando estiver fora do conflito, acione o foco do assassino para executar uma sequência perfeita de assassinato. Enquanto o foco do assassino estiver ativo, selecione inimigos serem atacados com o A1. E aperte X quando terminar. Ah, tá. É o bagulho novo lá, né? Peraí. O Shadow of Moldor lá, né? Olha. Essa parada, pelo menos, no Shadow of Moldor era bem divertida. Esse jogo aqui é um pouco antes do Valhalla, o Drezis. Tem que falar que o passeio é tão rápido que a Anilus não acompanha. O cavalo doido, né? O repel de Al-Hu foi encerrado. Acredito que o que procurava eram mais objetos estranhos, como aquele que eu peguei no Palácio de Inverno. O que a Ordem quer com estas relíquias do passado? E por que as guardam com tanto afinco? Você está começando a fazer as perguntas certas, Basin. Vamos encontrar as respostas juntos. Ultimamente, eu só tenho perguntas. O que quer dizer? Nada. Esquece o que eu disse. Como posso te guiar se você não falar abertamente? Eu estou... Eu estou... Tendo alguns pesadelos. Nesses sonhos, um dia em minha tormenta até eu acordar em pânico e encharcado de suor. Em Alamut, eu quase me esqueci disso. Mas quando matei Al-Hu, senti a presença dele de novo. E fico aqui me perguntando por quê? Por que aqui? Por que agora? Por que eu? Muitas perguntas e nenhuma resposta. Eu queria te contar, mas... Você tinha medo que eu achasse que sua mente era fraca. Nossa fraqueza só vai até onde permitimos. Para acabar com a fraqueza, você precisa fazer o que for necessário para consertar o que causa a sua dor. Posso tirar uma folga breve? Quero procurar uma velha amiga. Olá. Nihal? Eu me lembro dela. Ela é muito importante para você, não é? É. Mas o que eu disse na última vez que nos falamos fez com que ela achasse o contrário. Isso te machuca. Então vá e cure esta ferida o quanto antes. Encontre-me na sede Harbia quando tiver resolvido essa questão. Será que ela era mesmo? O escravo, o Kratar, se fodeu. Ele me... Talvez tenha voltado para casa, Imbar. É. Acho que agora já dá para ter uma ideia, né? Mais ou menos, qual a direção do jogo, né? Agora que pegamos a habilidade roubada, né? Que... Não diria roubar, mas assim, o diferencial, né? O diferencial, digamos assim. E eu acho aquilo lá muito legal mesmo. Aliás, no... Shadow of Model era bem divertido, né? Era bem divertido. Assim, vi que estranho um pouquinho aqui. Vi que estranho. Deram justificativa lá, assim... Hum... Bem sapequinha? Deram. Mas... Ok, né? Ai, ai. Vamos ver aqui. Capacidade de foco dessa cena. Adiciona mais uma parcela de barra. Assassinato em série. Posso dizer que está um assassinato. Assassine outro inimigo. Próximo. Imagina isso aqui no Cidade Alerta de novo, né? Assassine outro inimigo. Próximo. Arremesse uma faca. E... Esse aqui que é top, né, velho? Que é o de arremessar a faquinha, né, velho? Vou colocar esse aqui primeiro, gente. Depois eu boto esse aqui também. Olha lá o credo dos assassinos. Pô, era a Marcela Rezende, né, o nome? Pô, hippie. Hippie. Mas... Pô, esse aí foi meme, hein? E aí falando mal do Assassin's Creed. Ai, ai, ai. Bom, gente. Acho que tá bom por aqui, né? Pô, alguém sabe como tira esse treco aqui da Ubisoft, mano? Pelo amor de Deus. Ó. Mas esse foi o início, então. Do Assassin's Creed Mirage. Cara, ó. Por enquanto tá legal. Por enquanto tá legal. O começo foi meio... Mas aí depois ficou legal. Como que desativa, velho? Me ensina aí, por favor, velho. Desativa esse bagulho, pelo amor de Deus. Pelo menos que eu desativei, mas... Ah, só não lembrou. Ah, então, porra. Também, sei. Eu sei que dá. Pelo menos eu desativei. Só não lembro onde. Tá, mas beleza. Eu vou ver aqui também. Top. No YouTube, deixa o like, hein? Seus p...